Música Muito boa noite pra você amigo apaixonado pelo esporte, pra você apaixonado pelo futsal, aqui Portal Tapejar agora! Neste finalzinho de tarde, início de noite de sábado, estamos iniciando mais uma jornada esportiva, diretamente do ginásio municipal do município de Novo Barreiro, a terra da erva mate emancipada há 30 anos. O Tapejar a futsal vem para Novo Barreiro na noite de hoje, pra fechar a segunda fase do retorno, onde está disputando o gauchão 2022 Série B. As duas equipes em quadra daqui a pouquinho, já estão classificadas para a próxima fase, que é o mata-mata. Mas se o Tapejar a futsal vencer na noite de hoje, pode ainda ser líder da sua chave. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso. A gente fala em nome de Razão Info, Cimiza, Rec Supermercado, Cotapel, Avon, Estia Tapejara, Mux Energia, Plena Metalúrgica e Alumínios, JDB Contabilidade de Bastiani e Vereador Josué Girardi, O Juruna. Os trabalhos técnicos de hoje e filmagens de Jota Júnior. Em quadra temos Hernani Bulmão de Linhares, Departamento Comercial Adriana de Oliveira. E na narração, para contar a história desta grande partida, Vanderlei de Bastiani Muiudo. Hernani Bulmão de Linhares, boa noite. Boa noite, nação tapejarense apaixonada pelo futsal. Hoje o desafio é aqui em Novo Barreiro contra a ABNF. Muito bem, a gente vai começar trazendo para vocês os relacionados das duas equipes. Vamos começar com os donos da casa, a NBF, Associação Novo Barreiro de Futsal. Olho na tela no portal Tapejar agora e também na plataforma digital da sua Rádio Nova FM. O novo Barreiro do técnico Tiago Bortolom tem à sua disposição no gol Jair Pinheiro e Jean Bassani. Tem nas quatro linhas, Tapejara, Vena, Arthur, Fabinho, Batata, Biel, Vini, Gustavo, Gui Fonseca, Ivan, Gregori e Frazão. Bulmão, você já tem quem sai jogando da equipe dona da casa. Tenho, vamos lá então. O Tiago Bortolom inicia com o seguinte quinteto. O goleiro é o 12, Jean. O 4, Tapejara. O 6, Arthur. O 16, Gui Fonseca. E o 17 é o Ivan. Esse é o quinteto da ANBF que inicia a partida. Vamos agora com os relacionados do Tapejara Futsal, do Cássio Sossela que comanda essa equipe. Tem relacionado para o gol, Taiby, Vitor e Marcos. Nas quatro linhas, Feijão, Miscui, Seri, Bortolini, Vini Costa, Ângelo, Gil, Fernando, Salah, Matheus e Dudu. Bulmão, quem sai jogando desta equipe? Cássio Sossela inicia a partida com o seguinte quinteto. Um, Taiby. Cinco, Miscui. Onze, Ângelo. Treze, Gil. E o 20 é o Salah. Que maravilha. A gente está no pequeno, mas simpático ginásio deste município de Novo Barreiro. A torcida comparece para lotar o ginásio municipal e incentivar a equipe que é líder da sua chave. Hernani, a gente já tem um bom público e a bola rola daqui a pouquinho. Dentro de 15 minutos, a equipe de Novo Barreiro já fez o seu aquecimento. Seguem somente os goleiros. Agora a equipe do Tapejara Futsal sai de quadra porque aqueceu desde as 19h30. E para você que está nos acompanhando no portal, o que esperar da noite de hoje, Pulmão? É jogo de gente grande, como a gente fala. É o líder contra o vice-líder. Os dois vão procurar a vitória porque soma pontos e na próxima fase todo mundo sabe, né? Que os primeiros quatro colocados se classificam com os outros quatro. Mas na questão de mando de quadra para a próxima fase, miúdo e ouvintes, vale a pontuação geral. Vale a pontuação geral para o mando de quadra. Mas é importante somar pontos hoje aqui contra o Novo Barreiro para depois, talvez aí, dependendo da pontuação e tudo mais, possa fazer o jogo da volta daí lá no nosso ginásio. Por isso hoje é um jogão, é um jogaço em que as duas equipes aí vão buscar a vitória para fazer uma pontuação maior. Muito bem, Hernani. A gente está aqui aguardando as equipes. Arbitragem já temos definida para a partida da noite de hoje? Já temos definida e é de arrepiar o árbitro Tiago Perini de Cruz Alta. O auxiliar é o Marcelo Augusto de Catuípe, a notadora Sabrina Rebonato de Cruz Alta, cronometrista Adauan Trevisão de Caixara e o delegado Edgar Frick de Cruz Alta. É, realmente. E a torcida fervorosa, né, Pumão? A torcida pega junto com a equipe. A gente vê que é uma aí. É uma torcida como a torcida lá em Tapejara, que pega junto e participa das jornadas das equipes aqui de Novo Barreiro. É isso mesmo, Mildo. É o ginásio, como a gente falou, é um ginásio pequeno, mas acolhedor. A torcida está aqui atrás de uma das goleiras aí, com seus tambores e tudo mais. E o público vai chegar, eu acho que até vai praticamente lotar aqui as dependências do ginásio hoje à noite. E todos esperam, com certeza, um grande jogo, porque não é nada mais, nada menos que o líder contra o vice-líder da chave. É, e o que a gente pode esperar dessa partida? Uma partida parceira de igual para igual ou a gente tem um jogo pegado, porque Novo Barreiro é líder e o Tapejara, se vencer, pode assumir a liderança, Pumão. É, a gente até chegou aqui, era às três e pouquinho da tarde, a gente conversou com os amigos aqui da NBF. Aí eles vão para o jogo, assim como o Cássio vai. Como eu falava antes, é importantíssimo somar pontos aqui para ajudar mais ali na frente. Mas esperamos um jogo que seja disputado na bola, nas regras do futsal e que vença o melhor aquilo que a gente sempre fala, né? Que o jogo não passe principalmente pela arbitragem e que ali na frente as duas equipes já estão classificadas. Hernani, você acompanhou o aquecimento das duas equipes. Chegou a conversar com a equipe tapejarense? Como é que está a preparação em quadra? Ah, eles estão muito bem concentrados, muito bem concentrados, sabem que precisam somar pontos, é importante. E se acaso a vitória ou nada não vier, não é desastre, não é calamidade, né? Mas aquilo que eu falei, um bom resultado ajuda e ajuda muito ali na frente. É, realmente, a gente quer agradecer a Razão Info, internet rápida, segura e confiável. Há 23 anos prestando o melhor atendimento em internet 100% fibra ótica. Pacote de até 360 mega, ligue 0800-510-6992. Simiza classificadores e padronizadores de cereais e sementes, gerando mais resultado para a sua lavoura. Simiza, uma boa safra começa com um produto de qualidade. REC Supermercado, conheça o REC Store. Você tem em sua loja virtual tudo o que você encontra na loja física. REC Supermercado, aqui tem. Cotapel, começou o programa de pontos da Cotapel. Cotapel 2022, realizando a compra de insumos. Você soma pontos, troca por prêmios, entre em contato pelo 3344-1588. Cotapel e o programa de pontos. Também conosco, a VON, seja uma representante da VON. Ganhos de até 38% e muitas vantagens. Fale com a empresária de vendas da VON, Fernanda Basqueira, pelo fone. 991846766 e faça o seu cadastro. Estia Tapejara. Chegou em Tapejara e região uma nova modalidade de cartão de crédito. É o cartão Home Card Estia. Você, dono de empresa, você, dono de prestador de serviço, comércio, adicione em sua gama de cartões e receba suas vendas através dos cartões Home Card. Você ganha, os trabalhadores ganham. Mux Energia. Agora você pode pagar a fatura de sua conta mensal de energia pelo Pix. Mux Energia. Indique a câmera do seu celular para o QR Code de sua conta e você aproveita desta facilidade. Plena, metalúrgica e alumínios. Tudo em aberturas de alumínios. Portas de enrolar, pavilhões agrícolas e industrial. Plena, metalúrgica e alumínios. O fone é o 99905-1972. Vereador Josué Girardi, juruna da bancada do PP. Incentivando o esporte tapejarense. Incentivando o Tapejara Futsal. E JDB Contabilidade de Bastiani. 56 anos, o melhor em assessoria contábil. Pulmão, está quase na hora do grande espetáculo começar. É, e eu já estou aqui no acesso da rede, aqui onde que vai, que as duas equipes vão adentrar a quadra. Em seguidinho aí, o Pejau já está fazendo aquela movimentação e logo, logo tem a NBF e Tapejara Futsal em quadra. Que maravilha. Para você que nos acompanha no Portal Tapejara agora, não segue nossas redes sociais, não perca tempo. Seja um seguidor. Para você em nosso canal do YouTube, você ativa o sininho, você se inscreve em nosso canal e você vai recebendo sempre as notificações cada vez que estivermos ao vivo. Nosso muito obrigado à diretoria aqui de Novo Barreiro que nos recebeu com o seu simples, modesto ginásio, mas muito acolhedor, abrindo espaço para que a gente pudesse, então, realizar a transmissão e levar para vocês toda a história desta partida que começa dentro de alguns instantes. Milton, eu vou chegar aqui no PSO, Ângelo, Ângelo, e esse jogo? E esse jogo? Foi difícil, né? Mais uma vez, né? A gente está há algum tempo aí tentando buscar a classificação, hoje chegamos aqui já classificados. Isso nos dá uma tranquilidade um pouquinho maior, mas a gente sabe da nossa responsabilidade. Precisamos fazer o máximo de pontos possíveis na sequência do campeonato e nos preparar o melhor possível para os jovens decisivos. Esse foi o Ângelo, as equipes já estão se preparando aqui para adentrar a quadra. Deixa eu até me retirar daqui para não... Muito bem, o torcedor sobe o volume aqui em Novo Barreiro. Torcedor aqui incentiva, incentiva demais a equipe que é líder. Esta equipe que recebe o Tapejara Futsal é líder da sua chave, tem 13 pontos. É, o torcedor está por lá, você vê, você acompanha no portal Tapejara agora as arquibancadas lotadas. Momento em que o time da casa entra em quadra, camisas verdes, meias verdes e calções brancos. É a equipe líder que tem 13 pontos, seguido do Tapejara Futsal com 10 pontos. Na terceira colocação temos a SF de Serafina Correia. E fechando a lanterna desta chave, a Associação Futsal de São José de Alcorá, que não tem nada. Tapejara Futsal vem à quadra, tem seu uniforme predominante branco. Meias brancas, calções brancos, camisas brancas com detalhes em amarelo. Você já sabe, o Tapejara Futsal sai jogando com o time número 1, Miskui número 5, Angelo com a 11, Gil número 13 e Salah com a número 20. Esta é a escalação do Tapejara Futsal relacionada aí pelo técnico Cássio Sossela. Os donos da casa saem jogando com o Jean Bassani, número 12 no gol. Tapejara número 4, o Arthur número 6, 16 o Gui Fonseca e 17 o Ivan. São os selecionados para começarem a partida do técnico Thiago Bortolom. Pois não? E eu estou chegando aqui no técnico Cássio Sossela. Cássio, importantíssimo jogo, jogo que vale a liderança e a equipe com certeza bem preparada. Com certeza, fizemos uma semana boa de treino, esperamos colocar tudo em prática, fazer um jogo inteligente, um jogo equilibrado. Temos as nossas coisas que eu sempre falo com relação a nossa bola parada, nosso jogo jogado. Fizemos gol de bola trabalhada, chegando na cara do gol, dentro da área, isso é importantíssimo. Não podemos descuidar da nossa marcação, somos uma equipe que também sofre muito poucos gols. Então a gente espera hoje estar concentrado nas ações que temos que fazer com e sem bola. É o jogo que vale a liderança, a gente veio aqui para fazer o que é de personalidade, o que é de característica nossa. Que é buscar os três pontos e a liderança da chave. Esperamos que isso aconteça, mas temos que ser inteligente. Inteligente de não entrar na pilha do jogador adversário, não discutir com o juiz, porque nós temos um mata-mata já no próximo sábado. Então a gente tem que estar com todo mundo dentro da quadra, todo mundo pronto para o que der enviar aí nas quartas de final. Cássio, a equipe tapejarense dos dez pontos que somou, buscou seis fora de tapejar. Então essa é uma boa expectativa, né? Com certeza, inclusive nós falamos no vestiário, nós perdemos três partidas na competição, perdemos uma fora e duas em casa. Sendo que as duas que perdemos para Gentil lá, estávamos ganhando de 3x1 na casa deles, tomamos a virada. Estávamos ganhando de 3x0 de Fontoura, tomamos a virada e perdemos para Ibiras de 1x0. E nesses três jogos a gente propôs, teve personalidade. No momento as coisas não aconteceram. Depois foi acontecendo, foi fluindo natural, porque a gente tem uma equipe com qualidade individual e coletiva, organizada. Muitas vezes você acaba enfrentando um adversário que foi feliz mais do que você naquela noite. Portanto que a gente buscou os resultados fora. Uma derrota na competição fora, então isso, se nós viéssemos aqui precisando para classificar, tenho certeza que a gente ia fazer um grande jogo também. Esse foi o técnico Cássio Sossela. Que maravilha, que maravilha. A bola já vai rolar em seguidinha. As equipes já postadas em quadro e a gente vê o volume alto do torcedor aqui de Novo Barreiro. A terra da erva mate, emancipado há 30 anos no ginásio municipal. O técnico principal, o senhor Tiago Perini, já fez a verificação das redes. Confere a bola se está tudo bem aí na calibragem com os dois goleiros, com os goleiros das duas equipes. O Jean Bassani, do Novo Barreiro e o Taibi, o goleiro do Tapejara Futsal. A bola vai para o centro da quadra. Você, torcedor, que nos acompanha no portal Tapejara agora. O nosso muito obrigado por estar junto conosco. A partir de agora, a bola vai rolar e a gente vai contar a história de mais um espetáculo do Futsal. É o Gauchão Série B 2022. Em nome de Estia Tapejara, Muxo Energia, Plena Metalúrgica e Alumínios, vereador Josué Girardi, JDB Contabilidade, Razão Info, Simiza, Rec Supermercado, Cotapel e Avon. Quem vai dar o pontapé inicial são os visitantes. É o Tapejara Futsal. Está ali o Ângelo. Ao lado dele tem um Esqui. Tudo pronto para você que chega agora. Boa noite. Mande sua energia positiva. Tire a foto do seu smartphone. Tire a foto aí do seu televisor. Poste, marque o arroba tapejara.agora e com certeza sua energia positiva estará chegando. Aí, equipe do Tapejara Futsal. Quem nos acompanha lá no Biscoito Bar, Thiago, toda a família do Biscoito. Nosso muito obrigado por estarem sempre sintonizados no portal Tapejara agora. Seguem ainda em aquecimento para não esfriar os atletas das duas equipes. E agora sim, o árbitro chamando, chamando para começar esta partida. Pediu se está tudo ok dos dois lados. E agora sim, a bola vai rolar, hein? Para você, torcedor. Onde você estiver. A você que nos acompanha no portal Tapejara agora e também nas plataformas digitais. A bola vai rolar. Aguardando o Thiago Perini que apita. E a bola está rolando. É o Tapejara Futsal. Sai com o Gil. Na quadra defensiva. Troca passes. O Taib já sai da sua meta. Avançou. Chutou de longe. Foi à esquerda do goleiro. Já faz a ligação pelo lado esquerdo. Toca a equipe da casa. Fez a inversão. No lado esquerdo. Recua mais atrás. O Frazão bateu firme. O Taib segura. É um jogo de líderes de chave. O Taib já lança na frente. Quem recebeu foi o Ângelo. Boa cobertura do camisa 11. É o Vini. Fez aquele break legal. Recua um pouco mais para o Gui Fonseca. Ele faz a inversão com o Arthur. Bota a pressão. O Salah até em cima. Chegou também o Miskui. Agora tem falta. É falta para o Mão. É falta do Miskui em cima do Arthur. Bem marcada pelo árbitro Thiago. Informação de Mux Energia. Melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. Pela sétima vez consecutiva. Prêmio recebido em evento da Anel de qualidade. Qualidade premiada em duas categorias. Vai a equipe do Novo Barreiro. É o líder da chave. Avançava. Chega o Gil. Põe o horte na casa. Já toca com o Salah. Pode pintar com o Tataque. O Miskui prefere começar mais atrás. Recua com o Ângelo. O Ângelo devolve para o Gil. Na quadra defensiva. Começa a trabalhar. Construir a jogada. O tapejar a futsal. Olha o Gil. Sobe a marcação. Novo Barreiro. Tem dois homens. Tem o Frazão. Camisa 99 lá em cima. Olha o Taib. Fez sinal. Com o pé. Lançou na frente. Procurava o Ângelo. Boa cobertura. Bom corte da defesa do Novo Barreiro. Barreiro foi a defesa aí da defensiva com o Camisa 16. O Gui Fonseca. É tiro lateral. Vai ser cobrado pelo Salah. Já toca com o Gil. O placar é de 0 a 0. Ninguém marcou por aqui. Tocou errado o Gil. Deu de graça essa bola para o Vini. O Vini recua um pouco mais atrás com o Gui Fonseca. Faz a inversão no lado direito. Olha o Novo Barreiro. Começa a fazer a troca de passe. Chegou pelo lado direito. O Arthur ia chegando para ficar frente a frente com o Taib. E o Musquit teve que fazer a falta para o mão. Fez falta e foi amarelado. É, ele ia passando numa boa jogada da equipe do Novo Barreiro. Ele ia chegar e ia ficar frente a frente com o Taib. Tem uma falta pelo lado direito de ataque. Falta que leva perigo contra a meta tapejarense. Estão lá os atletas. O Camisa 11. O Vini já conversa com o Tapejara. É o Camisa 4. Vão trabalhar essa jogada. Um pouco mais ao lado tem o Vena. Vai ser autorizado para cobrança. Camisa de número 11. Agora sim, vai fazer a cobrança. Vai repor essa bola em jogo pelo lado direito de ataque. Vai ser autorizado pela arbitragem. São três opções que tem o Novo Barreiro para cobrar. Quem parece que vai mandar um chute vai ser o Arthur. O Camisa 6. Ele partiu para a bola. Correu com o pé esquerdo. Bateu à direita do Taib. À direita do Taib. Mas foi um foguete para o mão. É, o chute do Vini foi à direita. Não levou perigo algum para o Taib. Mas esse amarelinho aí muito cedo preocupa, hein? É, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Eu vou pedir o teu auxílio, pulmão. Porque nós estamos abaixo do tempo aqui. A gente não consegue enxergar o placar onde nós estamos localizados. Então, no decorrer do tempo, você pode ir. Os auxiliando no tempo que resta. Tem uma cobrança de tiro lateral. Novo Barreiro. Já tocou mais atrás. Vai saindo o goleiro. O Gino Bassani recua com o Gui Fonseca. Bota a pressão. Tapejara Futsal. Pediu uma falta ali. O Frazão, o juiz, disse que não houve nada. Subiu a marcação. Botou pressão. Tapejara. A bola fica com o goleiro, o Gino Bassani. Ele já recua com o Vini. Toca de novo com o Arthur. Faz a ligação na frente. Olha o corte do Mesqui. Recua um pouco mais atrás. O Salah recebe essa bola. Vai botar na frente. Driblou com habilidade. Ia passando. Essa bola saiu. E atira o lateral para o novo Barreiro. Quem vai fazer a cobrança é a camisa 16. É o Gui Fonseca. O torcedor não para de chegar por aqui, pulmão. O ginásio lotado e o torcedor vem chegando. É, como eu falava, é casa cheia. Olha ali, botou na frente. Bateu e é gol. Gol. Arthur, camisa de número 6. Após a troca de passes, recebeu na frente. Certificou ele, o goleiro Taib. Ele deu um toquezinho maroto. Desviou o Taib. Mandando para o fundo da rede. Está aberto o placar em novo Barreiro. E o torcedor vai à loucura, pulmão. O Arthur recebeu livre, livre, livre. Na saída do Taib. Só deslocou o Taib e abriu o placar. Mas a equipe tapejarense, Nildo, está sentindo o tamanho da quadra. Você pode ver os dips do Salah. Ele não conseguiu concluir nenhum até agora. É, e para você que não pegou esse lance, o olho na tela do Tapejar. Agora o replay e você não perde nada. E acompanha esse gol, que foi muito bem trabalhado pela equipe do Novo Barreiro. E deixou o Arthur frente a frente com o Taib. Deslocando o Taib e mandando para o fundo da rede. Olha o Taib, saiu com os pés. Tentava encontrar o Ângelo. O Gui Fonseca de cabeça cortou. O Ângelo limpou essa bola. Pediu uma falta do Frazão. O árbitro disse, levanta, que não foi nada. Abriu os braços ali. O Ângelo Juizão mandou seguir, pulmão. É, ele... Diz que o Ângelo simulou. Mandou seguir, mas foi ele, né? Vamos lá. Já vai repondo a bola em jogo. A equipe de Novo Barreiro tentou de longe sobre a meta do Taib. Reclama que teve desvio. O Juizão está dizendo que a bola raspou na defesa do Tapejara. Não, mas ouve o desvio. Está certo o árbitro. E está dando tiro de canto. É tiro de canto para a NBF. Informação de plena metalúrgica e alumínios. Tudo em aberturas de alumínio. Portas de rolar, pavilhões, agrícolas e industrial. Plena metalúrgica e alumínios. Já cobrou o Novo Barreiro. Avançou, bateu, explodiu em cima da defesa. Do Tapejara Futsal. Um chutaço ali de longe do Vini. É lateral para o Novo Barreiro. Recebe o Gui Fonseca. Abre no lado esquerdo. Quem tem a posse de bola é o Frazão. O Salah chega, bota a pressão. Essa bola se perde. Estão disputando a bola ali. Essa bola dizendo que tocou por ali. Está dando posse de bola para o Tapejara. Pede distância do atleta do Novo Barreiro. Está o Salah para fazer a cobrança. É praticamente um tiro de canto. É lateral, mas quase no canto. Vai para frente o Tapejara. Chega o Mesquid de longe. Bateu, avançou. Foi à esquerda do goleiro Gui Massani. 1 a 0. Vai vencendo a equipe do Novo Barreiro. Informação do vereador Josué Girardi. Juruna na bancada do Pepe. Incentivando o esporte tapejarense. Incentivando o Tapejara Futsal. Olha ali. Trabalhou a jogada o Tapejara. Chega o Gui faz a defesa. Já o Novo Barreiro. Arma o contra-ataque pelo lado direito. Limpou. Chega o Salah. Botou o pé embaixo. Essa bola se perde. Passa muito rápido no contra-ataque, pulmão. Esse Arthur é um jogador que tem uma grande habilidade. Agora porque ele perdeu o ângulo, senão ele faria o segundo gol da equipe da NBF. E a posse de bola é da NBF. Olha você que nos acompanha. Olha o volume do torcedor na casa. Eles realmente empurram a equipe para cima. A gente chegou de tarde montar o equipamento e o torcedor já vinha com charanga, vinha acompanhando. Eles realmente respiram o futsal por aqui. Avança o Novo Barreiro. Bota pressão para avançar. O Tapejara se fecha todo. Troca passes. Recebeu por ali o Gui Fonseca. Tocou errado. Na pressão do Vini Costa quase, quase foi para a meta. É apenas tiro de meta para o Gian Bassani. Vai tocar essa bola. Tocou ao lado com o Gui Fonseca. Sobe a marcação. Tapejara. Está ali o Vini Costa. Botou na frente. Botou pressão. Eles erraram. É tiro lateral em formação de JDB Contabilidade de Bastione. O melhor em assessoria contábil auxiliando empresas em suas decisões para o crescimento. Olha o Tapejara Futsal. Está ali. Vai sair trocando. O Gil devolve com o Vini Costa. Abriu um pouco mais ao lado com o Ângelo. O Ângelo devolve com o Salah. Ele ameaçou. Passou pelo primeiro. Faz a inversão. Sobrou essa bola para o Vini. Consegue se recuperar. A defesa do Novo Barreiro. Insiste Tapejara. Olha ali o Camisa 16. O Gui frente a frente com o Taib. Mas olha só. Ele chegou no contra-ataque levando muito perigo para o mão. É, mas a defensiva Tapejarense tem que se cuidar. Dois contra-ataques. Nos escapamos por pouco de levar o gol. Feijão. O Cássio já vai trocando os seus homens. Vai botando sangue novo em quadra. Vai tentar buscar esse prejuízo. Perde por 1 a 0. Gol logo no início da partida. O Matheus fez um bom passe. O Salah não conseguiu dominar. Essa bola vai direto para o goleiro Bassani. Já faz a ligação na frente. Quem recebeu foi o Gui Fonseca. Tocou na frente. Faz a boa cobertura. Olha o Vini Costa. Está pintando o contra-ataque. Tocou. O Salah veio na proteção. Mas chegou junto com ele. O Gui Fonseca. Essa bola se perde. É apenas tiro lateral. Informação de razão info. Internet rápida, segura e confiável. Há 23 anos prestando melhor atendimento em internet. 100% fibra ótica. Pacotes de até 360 megas. Ligue 0800-510-6992. Lateral para o Tapejara. Já cobrou por lá o Salah. Recua com o Taib. O Taib avança. Vai vir chute de longe. Bateu. Essa bola foi ali desviando dos atletas. E ela acaba saindo pela linha de fundo. E é escanteio que o juiz deu o tiro de meta. Vamos ver. Escanteio. Vamos ver. É, tocou na defesa. A bola desviou no Arthur. Escanteio para a equipe do Tapejara Futsal. Vai o Vini para fazer a cobrança. Se fecha todo o Novo Barreiro. Vai buscar o prejuízo. Tocou dentro da área. Recupera o Novo Barreiro. Tentava fazer a ligação do contra-ataque, mas mandou errado. Esta bola foi longe. Foi longe. Foi para fora. É apenas lateral que o Salah já repõe o jogo. Toca com o Feijão. Devolve com o Salah. Sobe a marcação. Novo Barreiro tenta roubar. Tenta atrapalhar a saída de bola do Tapejara. O Vini lançou na frente. Botou Feijão para correr. Chega o Goleiro Bassani e faz a cobertura. Mas o passe era muito bem feito. E agora tem bronca dos dois atletas aí. Das duas equipes, Mumão. É o Matheus e o Tapejara. Estavam ali. O árbitro chamou os dois. Mandou só jogar. Miúdo, 14h30 para finalizar o primeiro tempo. 14h30. Isso. A gente pede o auxílio que a gente está embaixo aqui do placar. A gente não consegue ter a visão dele. 14h30. São 20 minutos de cada lado. 20 minutos de bola rolando. É muito tempo. O Tapejara tomou um gol prematuramente. Tomou um gol cedo. Olha ali o Tapejara tentando sair. Já está em quadra o Dudu. Vai trocando peças fundamentais. O Cássio Sossela vai tentando botar fôlego nos jogadores do Tapejara. Agora pressiona. Tenta sair da quadra defensiva. O Gui Fonseca. Tem o Dudu em cima dele. Também junto por ali. Está o Matheus. Essa bola acabou saindo. Acabou se perdendo. Essa bola foi para fora. Atira o lateral. É lateral agora para a equipe do Tapejara Futsal. Lateral que já vai ser cobrado. Vai ser reposta essa bola em jogo. São os donos da casa que estão por aqui. Os donos da casa vão fazer essa cobrança. Tem a cobrança ali. O juiz está anotando. Está anotando porque tem cobrança ali. O juiz está reclamando. Tem muita coisa acontecendo. Já fez a cobrança. Lançou na frente. É o Novo Barreiro. Vai trocando passes. Tenta por ali. E aí, pulmão. O que você está achando dessa partidaça? 1 a 0 logo cedo. Tapejara saiu perdendo. Dá para buscar esse resultado ainda? Dá, dá. Só tem que cuidar bastante o contra-ataque deles. Aqui fora do lance. O 5, o Vena, recebeu o amarelo aqui no banco de reservas. Olha ali. Botou na frente. Botou o Arthur para correr. Dão, só cruzado o Taib. O Taib fez uma grande defesa quando chegava o Ivan. Já lançou na frente. O Matheus recebe na ponta esquerda. Essa bola vai para fora. Fica com a posse de bola indo tapejar a futsal. É a cobrança de um tiro lateral. Está lá o Dudu para fazer a cobrança. Tentam atrapalhar os jogadores de Novo Barreiro. Agora sim, eles se reorganizam na defesa. Lançou atrás. O Vini bateu direto nas mãos do goleiro Bassani. Já toca essa bola na quadra defensiva. O tempo vai passando. O placar é para o líder da chave. Mais líder do que nunca. Os donos da casa. O Novo Barreiro vai vencendo por 1x0 o Tapejar a futsal. Mas tem muita bola para rolar. Você que nos acompanha no portal Tapejar agora. Olha ali. Botou na frente. De novo o Arthur pelo lado direito. Jogada perigosíssima, Bulmão. Todas as jogadas que o Arthur conclui, todas estão levando muito perigo para o Tape. E o Cássio pediu tempo para organizar a equipe. O contra-ataque está sendo o nosso maior adversário até agora. E tem que ter muito cuidado com esse Arthur, que é um jogador muito habilidoso. Informação de Cimiza. Classificadores e padronizadores de cereais e sementes. Gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimiza. Uma boa safra começa com uma boa semente de qualidade. Olha, eu quero aproveitar o momento de intervalo. Fazer um agradecimento mais do que especial. Mais do que especial para a equipe da Razão Info. Daqui a pouquinho a gente fala desse amarelo que recebeu aí um atleta e alguém da comissão técnica do Novo Barreiro. Eu quero aproveitar o espaço para agradecer o nosso colega e amigo Oda e também o Martin da Razão Info. Info, que atende aqui o Novo Barreiro, são de Palmeiras das Missões. Sempre que precisamos, olha, é jogo rápido. É poucos minutos, já estamos atendendo com toda a cordialidade e toda a qualidade sempre para que a gente leve o sinal de qualidade. Razão Info, esta o Tapejara agora recomenda. É só ligar 0800-510-6992. Vai lá, pulmão. O Vena foi expulso. Ele antes recebeu o cartão amarelo, agora aí nesse pedido de tempo ele foi lá, não se entendeu mais com o juiz e acabou sendo expulso sem jogar. O Capitão 5, Vena, foi expulso então. Foi expulso. Segundo aqui o Mesário, ele foi expulso. Muito bem, expulso a bola já. Já, já vai de novo rolar. O Tape tem a posse de bola. Olho, vai fazer o lançamento. Procura o Matheus, faz um bom corte lá atrás. O Tapejara. E o Tapejara hoje com a faixa de capitão, pulmão. Ele que tem a faixa de capitão da equipe de Novo Barreiro. É, lá em Tapejara também ele foi o capitão, né? Olha, vai trocando passes o Tapejara na quadra defensiva. Vai encurralando o Tapejara. Novo Barreiro vai botando pressão. Tenta sair dali o Feijão. Tocou com o Matheus. Boa troca de passes. O Vini lançou na frente e não dominou agora o Feijão. Essa bola acaba nas mãos do goleiro Bassani. De novo o Barreiro. Já toca rápido, toca curto. Agora quem sobe a marcação é o Tapejara. Tenta botar pressão para a saída de bola do Novo Barreiro. Não consegue sair da quadra defensiva. Vai botando pressão. Foi o que pediu no tempo. O técnico Cássio Sossela agora. O Gui Fonseca na pressão do Feijão. Mandou para fora, não dominou essa bola. É tiro lateral. Lembrando que teremos o craque do jogo. O craque da partida com a Fernanda Basqueira presente. Ziavon receberá uma linda e personalizada caneca da partida de hoje. Com os escudos, os brasões das equipes, o local, o data. Enfim, uma recordação para um dos atletas do Tapejara Futsal. Olha ali, de longe arriscou. O Gui Fonseca foi nas mãos do Taib que segurou firme. O tempo passa e a gente segue acompanhando. Por aqui, Novo Barreiro vai vencendo por 1 a 0 o Tapejara Futsal. Vai vencendo com gol de Arthur Camisa 6. Agora o Matheus não dominou essa bola. Sai o Tapejara. Toca no lado direito. Lançou na frente. Vai construindo a jogada pelo lado direito. Recua um pouco mais atrás. Já avança o Tapejara pela esquerda. É ele quem recebe. Tem o Matheus em cima dele. Toca mais atrás com o Gui Fonseca. Lançou na frente. Vai fazendo a triangulação. Fez errado, mandou para fora. É tiro lateral para a equipe do Tapejara Futsal. Vai repondo a bola em jogo. O Seri já está em quadra. Toca com o Vini. O Vini recebe essa bola. Tem pressão agora na saída do novo Barreiro. O Feijão pelo lado esquerdo. Em cima dele tem o Ivan. Tocou curtinho com o Seri. Abriu quase, quase. Deu um presente de graça ali para o mão. É, tem que cuidar. Vou repetir. O tamanho da quadra está atrapalhando muito a equipe Tapejarense. Nos passes principalmente. Informação de Cotapel. Começou o programa de pontos da Cotapel 2022. Realizando a compra de insumos. Você soma pontos e troca por prêmios. Entre em contato pelo 3344 1588. Cotapel e o programa de pontos 2022. Aqui 1x0 para os donos da casa. A NBF vai vencendo. Estamos na primeira etapa. Vai ali o Tapejara tentando sair da sua quadra defensiva. O Seri recua com o Taib. Ele olhou. Lançou na frente. Procura o Matheus. Subiu lá em cima, mas não achou nada. É apenas tiro de meta para o goleirão Bassani. Do novo Barreiro. Ele já tocou com o Camisa 21. O Gregori deu um toquezinho por cima. Faz a ligação no lado direito. Recebeu lá o Ivan. Faz a proteção. Recua um pouco mais atrás com o Gui. Tem o Vini em cima dele. Fez o toque do lado. Se atrapalharam, mas no final ainda ficaram com a posse de bola. E acabaram errando. A jogada foi para frente. Mas por sorte do Tapejara é apenas tiro lateral. Tiro lateral para o novo Barreiro. Pelo lado esquerdo de ataque. Vai repor essa bola em jogo. É o Gui Fonseca. Lançou na frente da área. Tem dois em cima dele. Consou mais atrás para o Tapejara. Explodiu na defesa. Sai o Feijão. Tenta fazer ligação do contra-ataque. Faz a boa cobertura ali o novo Barreiro. Recupera essa bola e tem falta. Falta. Falta e reclama. E reclama muito o banco do novo Barreiro. É, e o jogador, esse Ivan, também. Todas as bolas ele vai e reclama. Agora foi falta. Passa clara, clara, clara. Em cima do Feijão. Que o árbitro está chamando o Feijão e o Gregório. E está conversando. Agora o Feijão deixa a quadra. Mas o tempo do Cássio, a gente pode notar que a marcação do Tapejara melhorou. É, a bola já está em jogo. O Gil recebeu. Chamou para jogar o adversário. Entrou por lá o Bortolini. Venta limpar a jogada. Toca com o Gil no lado direito. Ele avança. Tem espaço naquela bregada. Devolve com o Bortolini. Vai avançando. Troca passes. O Ceri recebeu. Sobe a marcação e sofre a falta. Falta em cima do Ceri. A falta foi do Gregório. É, falta do Gregório. Dois em dois em faltas. Miúdo, dez e dezoito a ser jogado. Dez e dezoito. Estamos praticamente na metade da primeira etapa. Tem muita bola para rolar. É um jogo que não tem favorito. São os dois líderes da chave. Mas quem está se dando a melhor é o mais líder do que nunca, o novo Barreiro. Vai somando mais três pontos. E vai ir mais do que nunca sendo o líder nesta última partida desta fase do retorno, desta segunda fase. E lembrando que a partir da próxima fase, semana que vem, já teremos mata-mata. Vamos ter que aguardar o final da rodada para ver com quem Tapejara vai fazer o cruzamento. Com quem vai jogar. Olha o novo Barreiro pelo lado direito de ataque. Tem o Ceri fazendo a cobertura. Tocou com o Tapejara. Limpou. Fez a jogada. Preferiu inverter. No lado direito. Fazem troca de passes de um lado para o outro novo Barreiro. O Tapejara vai avançando. Vai subindo a marcação. Lançou do lado. Essa bola se perdeu pela lateral. E favorece a equipe do Tapejara Futsal. Tem replay para você ver. Tem replay para você acompanhar na tela do Tapejara agora. Olha ali a falta que reclamaram ali. Você vê em cima do Ceri. Tudo, tudo aqui no Portal Tapejara agora. Portal Tapejara agora. Lembrado como o site mais acessado por 69% da população. Olha o novo Barreiro botou na frente de novo. Jogada errada da saída da equipe do Tapejara. E ele de novo. Arthur Camisa Seifumão. É, agora o Ceri se enrolou todo aí. O Taib só torceu para a bola não entrar. 1 a 0 para o novo Barreiro. Os donos da casa vão vencendo. E o torcedor não para de chegar. Não tem mais lugar no ginásio. E o pessoal, o torcedor, vai chegando, Hernani. É, lotou. Praticamente lotado. Tem alguns lugares aqui atrás da goleira do Jean. O resto está tudo tomado. 1 a 0 para o novo Barreiro. Que tem a cobrança de um tiro lateral a seu favor. Já autorizado pela arbitragem. Botou na frente. Fez a cobrança. Recebeu por lá. O Ângelo tocou com o Salah. O Salah já tocou errado. Vai o novo Barreiro. Faz a cobertura por ali. O Gil reclama de uma falta. O Camisa 21, o Gregório. O Juizão mandou seguir. O Juiz mandou seguir. A bola está nas mãos do Taib. O Taib lançou na frente. Procurava o Ângelo. O Tapejara se adiantou. Chegou batendo direto. Um bicudão para o mão. É um bicudo do Tapejara. Mas não levou perigo para o Taib. Bortolini sai saindo. Está encurralado. O Tapejara não consegue sair. Agora sim o Salah fez boa jogada. Pelo lado direito. Mas se recupera o Tapejara. Roubou essa bola. Faz a inversão com o Gregório. Um pouco mais atrás. Troca passes. De pé em pé. Equipe do novo Barreiro. Agora o Arthur tocou errado. E deu de graça. O Bortolini vai repor essa bola em jogo na cobrança de um tiro lateral para o Tapejara Futsal. Já já o pulmão traz o tempo que resta dessa primeira etapa. O Gil na quadra defensiva. Tem ao seu lado o Ângelo. É ele quem recebe. Sobe. Avança a marcação. Novo Barreiro vai dificultando a vida do Tapejara Futsal. O Bortolini tem o Arthur em cima dele. Tocou com o Ângelo. Faz uma boa triangulação. Chegou o Bortolini. Passou pelo Bassani. Faz uma grande defesa. O goleiro do novo Barreiro. Mas o Bassani fechou o ângulo do Bortolini. É, mas o atleta, o Bortolini, podia ter batido antes da saída do Jean. Que fez uma grande defesa. A informação para vocês é da Razão Info. Internet rápida e segura e confiável. Há 23 anos em mais de 80 municípios. O Gil recebeu essa bola. Toca com o Ângelo no lado direito. Tem a marcação forte do Gregório em cima dele. Tocou mais atrás. O Salah de primeira dá com o Gil. De novo com o Salah. Lançou na frente para o Curabo. O Ângelo faz uma boa cobertura. O camisa 10. O Bié. O Bié faz uma ótima cobertura. E fica ali naquela resenha com a arbitragem. Conversando. O árbitro pegou a bola. E já tem aquela conversa ali. Se está tudo ok. Estava o Bortolini amarrando, arrumando o seu tênis. Lateral para o Tapejara Futsal. O Ângelo vai repor essa bola em jogo. Está tentando buscar o prejuízo. Tocou na frente. Tocou errado. Pedia lá atrás. O Taib. A bola foi para fora. É apenas tiro de meta. E vai ser reposto essa bola em jogo pelo Bassani. O Bassani toca curto. No lado direito tem o Arthur. O autor do gol. Ele vai conduzindo essa bola. O Salah em cima dele. Abriu com o Gregório. No lado esquerdo. No meio de dois do Tapejara. Tocou passes. Recebe o Arthur mais atrás. Tem o Salah em cima dele. Obrigou a lançar na frente com o Bié. De calcanhar. Fez o passe com o Arthur. O Salah estava esperto. Estava esperto. Mas fica com a bola ainda. A equipe do Novo Barreiro chegou de trás. O Vini batendo. Chutando. Mas o contra-ataque da equipe do Novo Barreiro é perigosíssimo, Pulmão. E todas elas chegam nos pés do Arthur. O árbitro está chamando a gente para amarelar. Vai amarelar o Bortolini. É. Tem muita resenha nessa partida. Dá uma conferida no tempo para nós, Pulmão. Sete minutos e sete segundos. Sete minutos. O Bortolini foi amarelado. Agora sim confirmado. E o torcedor vibra. O torcedor vai à loucura por ali. Vai repor a bola em jogo. A equipe do Novo Barreiro vai vencendo por um a zero. O gol do Arthur. Camisa de número seis. É o craque da partida. Agora vão secar a quadra. Até que secam a quadra eu quero falar para vocês da Avon. Seja uma representante da Avon. Ganhe uns de até 38% e muitas vantagens. Fale com a empresária de vendas da Avon, Fernanda Basqueira, pelo fone. 99184-6766. E faça o seu cadastro. Avon e Fernanda Basqueira presentes. Já está secando a quadra ali. Tudo ok. Para repor a bola em jogo aí. Equipe do Novo Barreiro. É a cobrança de bola parada. Um escanteio pelo lado esquerdo de ataque. Já autorizado. Tocou mais atrás. Chegou camisa 11. Chutou o Vini. Mas sem perigo algum contra a meta do Taib. Vai repor essa bola em jogo o Taib. Ele olhou. Procura para quem passar todos bem marcados do Tapejara. Se movimenta na frente. Recebeu o Ângelo. Doi no meio dele. Chegou batendo de trás o Bortolini. Boa proteção do Vini. A defesa dele se fecha quando recebe. Uma bola do Tapejara na frente. O Salah deu aquele drible em cima dele. Tinha o camisa 10. O Bia. Mas no mão o Salah não está num dia inspirado hoje. Olha você tirou a minha palavra. O Salah não está nos dias Salah hoje. Vamos ver aí que ele consiga jogar aquele futebol que sempre ele apresentou nas outras partidas. Mas hoje não está o dia para o Salah. É e está bem marcado também. O pessoal deve ter estudado. O Salah sabe que ele faz dribles. É rápido, habilidoso e está neutralizando as jogadas do Salah. Olha o Tapejara com o Ângelo. Tocou mais atrás. É ele, o Salah, que recebeu. Toca com o Gil. Sobe a marcação. Novo Barreiro lançou na frente. O Bortolini passa com o Gil. De primeira para o Salah. Não alcançou essa bola pelo lado esquerdo do ataque. É posse de bola para o Novo Barreiro que vai vencendo por 1 a 0. Já vai repondo essa bola em jogo. Avança o torno do gol. O Arthur toca ao lado com o Vini. O Vini já abre no lado direito. Recebe novamente. Vai tentando botar pressão por ali. A equipe do Tapejara lançou na frente. Chega de trás. O Gui Fonseca faz o corte. A bola sobra nas mãos do Taib que já lança lá na frente. Tocou muito forte. Não deu para o Salah dominar. Apenas tiro de meta para o Bassani. O Bassani já vai repondo essa bola em jogo. Toca curtinho. Quem recebeu por ali foi o Gui Fonseca. O Gui Fonseca lançou na frente. Procurava seu companheiro lá. O Camisa 11, o Vini. Mas a bola se perde. E apenas lateral para o Tapejara Futsal. Vai perdendo por 1 a 0. A quadra aqui vai judiando a equipe do Tapejara Futsal. O torcedor lotou as arquibancadas. O Ginásio Municipal completamente lotado. Vai perdendo por 1 a 0. Mas o Tapejara Futsal é guerreiro. Busca o gol de empate. Os comandados do Cássio Sossela. Troca passes. O Ângelo tem a marcação do Arthur em cima dele. Toca com o Feijão mais atrás. Lá na marcação tem o Vini. Camisa 11 do Novo Barreiro. Botam pressão nessa saída de bola. E agora o Vini deixou essa bola sair. Não, falta. Falta do Vini em cima do Feijão. E é a terceira falta da equipe do ANBF. Terceira falta. Bola já cobrada. O Vini Costa sai trocando passes. Passava por 1. Feijão faz a cobertura. Toca com o Ângelo. Limpava essa jogada para o meio. Por baixo faz a cobertura. E ficou sentindo ali o atleta da equipe do Novo Barreiro. Pedindo para secar a quadra para o mão. É, quando o Ângelo foi fazer o corte para dentro. O Vini fez aquele corte providencial. Porque senão o Ângelo ficaria cara a cara com o Jean. 5 e 28 minutos para encerrar o primeiro tempo. É, enquanto isso, vão secando a quadra. Você vê o replay do lance anterior ali. Daquela jogada ali do Bortolini. Que quase, quase buscou o gol de empate. E parou nas mãos do goleirão. O Jean Bassani. Tudo isso aqui no Portal Tapejar Agora. Lembrado por 69% dos tapejarenses. Como o site mais acessado. E olha, você que não é seguidor das nossas redes sociais. Das nossas plataformas digitais. Não perca tempo, hein. Se cadastre também. Seja inscrito no canal do YouTube. Olha o Taib no meio da quadra. Vai lançar um chutaço. Lançou um foguete em cima do Vini. E essa bola se perde pela lateral. A posse de bola é da equipe do Tapejará Futsal. É um lateral que vai ser cobrado pelo Salah. Taib vai lá buscar a bola. Sem pressa em nenhum. O tempo está parado. A gente sabe que no gauchão são 20 minutos para cada lado de bola rolando. Tem solicitação de tempo, é isso? Não sei. O mesário foi quem chamou aqui. Vamos ver ali. A gente viu que o árbitro veio falar com alguém da comissão, da diretoria aqui também, do Novo Barreiro. Vamos ver o que eles estão anotando. Vamos ver o que eles estão conferindo. O placar zerou todo o placar. E o tempo faltava, não era 5 e... E 28. O placar zerou aí. Não sei se alguém mexeu, mau contato. É, você pode dar até a letra para eles que faltam 5 minutos aí, Pumão. Tu tá do lado da mesa, hein? Não, tô aqui. Tô vendo aqui. Tô aqui falando com... Ele vai botar ali o jogo. 5 e 18, tem mais. É, já vai reorganizando por ali. São problemas que acontecem normal aí. É, que não deveriam, mas acontecem involuntariamente aí. Queremos agradecer a JDB Contabilidade de Bastione. 56 anos, o melhor em assessoria contábil. Auxiliando empresas em suas decisões para o crescimento. Tudo ok, a bola já está em jogo. Torcedor da casa sobe o volume para incentivar o Novo Barreiro. Mais líder, mais líder do que nunca. Vai somando mais 3 pontos. Mas o Tapejara Futsal também já está classificado. Vem hoje para cumprir tabela e a semana que vem começa o mata-mata. E aí, meus amigos, é hora do tudo ou nada. Olha o Salah, trabalhou uma boa jogada. Reclama a falta por ali o Gui Fonseca. E foi marcado, hein, pulmão. É, falta do Gui Fonseca em cima do Salah. O árbitro deu falta de dois lances. Então, é, foi para o placar. Deu falta direto. É a terceira falta, então. Olha ali, está ali o Vini. Preparado para fazer a cobrança. Praticamente no meio da quadra do Ginásio Municipal de Novo Barreiro. Apenas um homem na barreira. É o Bié. Autoriza. O Vini toca com o Salah. No lado direito. Tem a marcação em cima dele. Ele vai avançando. Deu aquele drible. Por baixo. Chega ali o camisa 16 do Gui Fonseca. Manda para fora. É apenas tiro lateral. Favorecendo o Tapejara Futsal. Vai perdendo por 1 a 0. Estamos em Novo Barreiro. Na última partida da segunda fase. Nos jogos do Redu. Nos jogos de volta. Você que nos acompanha pelo portal Tapejara. Agora o nosso muito obrigado. O Salah repõe a bola do jogo. Toca com o Vini. De longe mandou um foguete. Sobre a meta do Giambassani. Essa bola foi alta. Tem solicitação de tempo. O técnico do ANBF solicitou o tempo. Mas o jogo está um jogo bem parelho. O Tapejara perdeu algumas oportunidades que podia empatar. Principalmente aquela clara com o Bortolini. Mas em compensação o Arthur perdeu dois gols aí. Que só no detalhe a bola não entrou. Acho que o Tapejara pode buscar o resultado sim. 1 a 0 no futsal. Você sabe que não é muito difícil de buscar. Mas a equipe local está muito bem enquadra. Principalmente na marcação defensiva. Chegou em Tapejara, em região, uma nova modalidade de cartão de crédito. É o cartão Roncard Estia Tapejara. Você, dono de empresa, prestador de serviço, do comércio, adicione em sua gama de cartões e receba suas vendas e serviços através dos cartões Roncard. Você ganha, os trabalhadores ganham. Roncard Estia Tapejara. Informações pelo fone Watts 3344-2422. Sindicato da Alimentação de Tapejara. Desde 2010. A voz do trabalhador. Final de tempo técnico. Os atletas voltam para a quadra. Estamos aí com quanto tempo faltando nesta primeira etapa, pulmão? 4 e 46. 4 e 46. É muita bola para rolar no futsal. Vai ser recomeçada a partida depois da solicitação de tempo técnico. Você no portal Tapejara agora, nas plataformas digitais. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Acione o sininho e você vai ser sempre notificado cada vez que estivermos ao vivo. Chama para secar a quadra aí. O árbitro novamente, bastante umidade na quadra, pulmão. É, a quadra é uma quadra de piso polido, né? Aí a umidade, ela puxa bem mais. Uma noite um pouco, até um pouco calor. O torcedor lotou aí. Daí dá aquela umidade. Agora sim, a bola vai ser reposta em jogo pelo goleiro Bassani. Lançou na frente, pelo lado esquerdo, a equipe do Novo Barreiro. Recua com o Arthur mais atrás. Dá aquela deixadinha logo ao lado com o Gui Fonseca. Ele gira, tinha o Vini esperto. Toca com o Matheus, recua mais atrás com o Feijão. Bota sangue novo na equipe. O Cássio Sossela tenta dar fôlego para a equipe do Tapejara futsal. Olha o Feijão. Tem em cima dele o Bié. Ele encara a marcação. Botou na frente. Faz boa proteção. Mas não desiste o Feijão. Fica com a posse de bola. Agora chega o Camisa 16. O Gui Fonseca. A posse de bola ainda do Tapejara. O Matheus largou com o lado direito com o Salá. Deu aquela pedalada. E fica com o lateral. Aí, equipe da casa. Aí, equipe da NBF. O Novo Barreiro. Tem a cobrança de um tiro lateral ao seu favor. O torcedor não para. O torcedor empurra a equipe da casa para cima. Já recebe o Paraná. O Tapejara tocou do lado. Fez ali uma boa jogada pelo lado direito. Lado direito é muito perigoso da equipe do Novo Barreiro, pulmão. Quando vem o Bié e o Arthur, eles levam sempre perigo. Olha lá. Olha o Tapejara. Veio de longe. Bateu, mas sobre a meta do goleiro Gian Bassani. Com pressa ele faz a ligação. Recebeu o Arthur. Sempre no lado direito. Tentava encontrar o Bié. Não se entenderam. Essa bola acabou saindo. E tem falta por ali, hein? Falta do Feijão em cima do Bié. E o Feijão tem que ter muito cuidado. Porque ele está com dois amarelos. Se receber o terceiro hoje, fica fora do próximo jogo. Mas o árbitro deu falta de dois toques. Então não vai ser computado lá. 3 e 52. É, o tempo vai passando. E o Tapejara não consegue buscar o gol de empate. Temos ainda toda a segunda etapa. E mais três minutos. Quase quatro minutos desta primeira etapa. São duas fortes equipes. Duas grandes equipes que se confrontam por aqui. Primeiro e segundo lugares na sua chave. É o Gauchão Série B 2022. Lógico, no portal Tapejara agora. Você não perde nenhum lance. Vai repor essa bola em jogo. Tem a cobrança de uma falta. A equipe da NBF. E tem canto. Tem golo da torcida. O Arthur partiu para a bola. Saiu dela. Deixou para o seu companheiro. Chegou de trás. Bateu e é gol. Não, 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 não. Não. Era falta em dois lances. Era falta em dois lances. Por isso que o Tape nem foi na bola. É, mas o Tapejara chutou com precisão para a meta. Já repôs essa bola em jogo. O Matheus abriu bonito com o Feijão no lado direito. Encarou o Matheus cruzado. Tira dali o Arthur. Essa bola vai tocando na rede lá em cima. E a lateral para o Tapejara. Vai o Dudu para repor a bola em jogo. E o Dudu está em forma, hein. Passou alguns jogos fora e vem com tudo, hein. É, passou um tempo e por lesão. Está voltando e voltando muito bem a equipe do Tapejara. É ele quem tem a posse de bola. Recuou com o Taib. Ele olhou, botou na frente. Preferiu tocar com o Dudu. O Dudu lançou na frente. Encontrava ali o Salah. Botou pressão. O Tapejara, essa bola acabou saindo, hein. Hoje não é o jogo do Salah e nem do Matheus até agora. É, vai repor a bola em jogo. Lateral para a equipe do Novo Barreiro. Toca mais atrás o Tapejara. Quem recebeu foi o goleirão, o Jean Bassani. Lançou na frente, por baixo. Vai fazer a jogada. Tenta inverter por ali o Ivan. Tem dois em cima dele. Fazem a cobertura lateral para o Tapejara Futsal. Lembrando que teremos o craque do jogo, Avon, Fernanda Basqueira. Presentes. A gente sempre incentiva o torcedor do Tapejara Futsal que recebe uma linda e personalizada caneca. Olha o Arthur pelo lado direito. Ia passando. E agora o Feijão vai para a bronca reclamando que não foi falta, Bulmão. É, eu aqui onde estou, também acho que o Arthur se jogou, hein. Mas o árbitro optou em dar a falta. Mas veja aí na repetição, talvez você possa descifrar até melhor. Mas eu acho que o Arthur se jogou. E é uma falta que leva muito perigo contra a meta do goleiro Taib e do Tapejara Futsal. O Taib conversou com a arbitragem. Vai lá organizar a sua barreira. Já toma a distância regulamentar. A princípio, dois homens. Está ali o Vini Costa e o Misqui. O Misqui ainda fica conversando com a arbitragem. São dois homens na barreira. E para cobrar tem ali o Gustavo Camisa 14. E mais ao seu lado tem o Tapejara, o capitão da equipe. Vamos ver como será a cobrança. Chega o Gil também para a barreira. Se fecha como pode o Tapejara Futsal. Vai autorizar a arbitragem. Tudo pronto para a cobrança de uma falta que leva a perigo contra a meta do goleiro Taib. O torcedor incentiva. Vai ali. Reclama que a barreira adiantou. Tocou. Rolou mais atrás. E ali deu o quê? Inversão, pulmão. Inversão demorou mais de cinco segundos para cobrar a falta. O árbitro reverteu o lance. Agora que favorece a equipe do Tapejara. Mas escapamos essa, hein. É, uma falta que iria levar muito perigo. Mux Energia, a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. Pela sétima vez consecutiva. Prêmio recebido em evento da Anel de Qualidade. Premiada em duas categorias. Mux, você vive esta energia. Olha o Tapejara Futsal. O Vini lançou na frente. Recebeu o Miscuim no meio de dois. Chamou a falta e foi marcada. Fica reclamando ali o Gregório. Mas a falta foi marcada em cima do Biscuim, pulmão. E é a quarta e falta dois e quarenta e sete. Falta que favorece o Tapejara. O Gil, o Vini e o Ângelo conversam. Fazem aquela resenha para a cobrança dessa falta. Chega ali também o Bortolini para buscar orientações de como será. O Vini coordena os seus companheiros. Coordena os atletas. O goleirão Gian Bassani. Coloca apenas um homem na barreira. Está ali o Ângelo para fazer a cobrança. Saiu da bola. Deixou para o Vini Costa. Está pintando jogada ensaiada. Lançou na área. Sobrou com o Bortolini. Abriu com o Vini Costa. Bateu. Chegou cruzando ali. E essa bola se desvia e acaba saindo. É tiro lateral para o novo barreiro. Mas trabalhou bem a jogada. No replay do Tapejara. Agora você acompanha toda essa jogada aí. que quase, quase deu para buscar o gol. Ali você vai vendo a jogada aqui. Que originou essa falta aí em cima. Domescuir. Já sai trocando passes. A equipe do novo barreiro se roscam os atletas ali. Uma falta que não foi marcada. O novo barreiro sai. Troca passes. O Ângelo em cima. Trocou passes. O Gregori. Tocou errado mais atrás. O Tapejara faz a cobertura. Chega e manda para frente. Manda para frente para ele passar a jogada. Agora o Camisa 17. Ivan pediu uma falta. Se roscou com o Gil. O juiz mandou seguir. O Vini com a posse de bola. Lançou na frente. A bola perigosa. Quase pegou o time desprevenido. Pumão. É quase, quase. Mas esse namoro. Ivan e Gil. Começou lá em Tapejara já. E hoje está dando a sequência. Pumão depois você pode conferir aí. Com o arbitragem. Ou até no intervalo. Se para a próxima fase. Vai zerar os cartões amarelos. Ou segue. Tá bom? Não. Eu já vou te responder. Para quem levar hoje. O terceiro fica fora. Se não zera. Ah, tá certo. Então quem recebeu o terceiro fica fora. E quem tem até dois. Vai zerar. Parece que é assim. Eu vou me informar até certo aqui. Mas pelo que eu li no regulamento é isso. Se informa depois. E no intervalo você busca essa informação precisa. Para quem nos acompanha no portal Tapejara agora. Tá certo. Já vai repondo a bola em jogo. A equipe do Novo Barreiro. É o goleiro Jean. Tocou ao lado com o Gui Fonseca. Sobe a marcação. Tapejara. O Tapejara lançou na frente. Lançou na frente o atleta Tapejara do Novo Barreiro para ninguém. Lateral. Favorecendo os visitantes. Tá lá para fazer a cobrança o Ângelo. Camisa 11 do Tapejara Futsal. Já avança. Sobe a marcação. O Novo Barreiro. Tocou com o Miscuí. Devolve com o Ângelo. Bota a pressão na saída. O Gil abre no lado direito com o Miscuí. Põe pressão nessa saída o Novo Barreiro. Troca passes gap no Tapejara Futsal. Ângelo. Gil abre agora com o Seri no lado direito. Inverteu a jogada muito forte. O Miscuí não chegou nessa bola. Vinha trabalhando. Construindo uma boa jogada. Mas quando recuou tocou muito forte. Ela foi para fora para o mão. É. Agora era uma boa jogada até ataque. O Seri dominou mal dando o lateral à equipe do ANBF. Gui Fonseca tem a posse de bola. Tocou mais ao lado com o capitão Tapejara. O Tapejara devolve com o Gui Fonseca. Se vira. Toca com o Gregori. Tapejara recebeu de novo. Vai botando pressão na saída de bola. O Tapejara Futsal tenta roubar essa bola. Mas não consegue. Está bem postada. E a equipe do Novo Barreiro consegue ter esse domínio. Essa posse na quadra defensiva. Vai repor a bola em jogo. O goleiro Bassani. Tocou ao lado com o Gui Fonseca. Em cima dele tem o Seri. Inverte a jogada com o Gregori. Recebe novamente o Gui Fonseca. Lançou na frente e pegou no Seri. E é lateral. Quanto tempo falta para o mão? Um minuto. Um minuto. Estamos na última volta do ponteiro desta primeira etapa. 1 a 0 para os donos da casa. 1 a 0 para a NBF. Golaço do Arthur Camisa de número 6. O tempo está passando. E o Tapejara Futsal busca tirar o prejuízo. Vai perdendo por 1 a 0. Já está classificado. Já está carimbado o passaporte. Para a próxima fase que é mata-mata. Aí começam a se definir. Quem vai avançando na competição do Gauchão 2022 Série B. Olha o Taib do meio da quadra. Deu um chutaço. O goleiro Jean Bassani pegou meio atrapalhado. Espalmou essa bola e foi para fora. É lateral para a equipe do Tapejara. Segundo os finais desta primeira etapa. O Tapejara Futsal deu uma avançada boa demais agora com o Taib. Tem um tiro de canto. Ou melhor, um lateral praticamente no canto da quadra. O Antônio está ali para repor essa bola em jogo. Lançou mais atrás. O Gil de longe. Um chutaço na trave. Bateu e a gol. Gol. Na última volta do ponteiro. A cobrança de uma bola parada. Lateral praticamente no canto direito. O Capitão Ângelo lançou. Veio um chutaço de fora do Gil. Foi na trave. No rebote o Ângelo deu com categoria, pulmão. É, mas a bola foi num voleio espetacular do Gil que merecia ter entrado. Deu no posse e na volta. O Ângelo só complementou para o fundo da rede fazendo 1x1. É um excelente resultado agora virar a etapa empatado, né, Miúdo? É, tudo igual. Tudo igual por aqui. Você no portal Tapejara agora. Você nos acompanhando nessa jornada esportiva. Você, torcedor, mande sua foto. Mais alguém amarelado aí do banco do NBF. Olha, o Thiago hoje, o cartão está mais na mão dele que no bolso. Agora ele amarelou o Ivan. E ali você acompanha ali toda a discussão aí no site do Tapejara agora no portal. A gente levando todas as imagens para você. É, agora o Ivan foi amarelado fora do lance. O Vena foi expulso no banco e o Ivan agora foi amarelado e continua reclamando muito com o artriário do Thiago Perini. Um a um, o arbitragem pede para o banco tomar o seu lugar. Mas isso é bobagem dos jogadores, né? É bobagem dos jogadores. A gente sabe que semana que vem começa o mata-mata. E aí os atletas, seja de qual equipe que for, ir discutir, tomar cartão amarelo de graça é bobeira. Mas o Tapejara futsal não tem nada a ver com isso. O placar está tudo igual por aqui. Nos primeiros momentos da partida, Arthur abriu o placar. E na última volta do relógio nessa primeira etapa, Angelo deixou tudo igual. Agora sim a bola vai ser reposta em jogo. Faltando poucos segundos para terminar esta primeira etapa. É pressão total aqui em Novo Barreiro. Recebeu o Gregório. Tocou ao lado com o Tapejara. Tem o Gui ao seu lado. Ele recebeu o Ser e está fazendo a cobertura. Também ali o Miscui. Bota a pressão, Tapejara futsal. Obriga o goleiro Gui Bassani a sair da sua área. Vai tocar na frente. Procurou ali o Gregório. Tem o Angelo em cima dele. Recua um pouco mais com o Tapejara. Olha a pressão que faz aí. Equipe do Tapejara futsal. Roubada de bola. O Ser e foi chamando a falta. O juiz não deu nada. Contra-ataque. Dois contra um. Partiu o Camisa 9. Bateu o Taib. O Taib fez uma grande defesa no chute do Batata. E tem gente amarelada no banco do Tapejara, pulmão. Agora eu vou vir aqui embaixo. Mas aqui, olha... Acho que foi o Matheus, hein? A gente é imparcial. O Dudu. Ali naquele lance, o Ser e se jogou. A equipe do NBF armou um contra-ataque. O Taib já operou aquele milagre seu, né? Quanto tempo falta nessa primeira etapa, pulmão? Zero. Seis segundos. Seis centésimos. É botar essas bolas em jogo. Tem que cuidar para não mandar direto para dentro da área e bater alguém entrar. Tiro de canto. Acabou. Tentaram e acabou. Final da primeira etapa. Trabalhos enquadra com o Hernani, pulmão de Linhares. Vou chegar aqui no Matheus. Matheus, a equipe saiu no prejuízo. Buscou o empate no finalzinho. Agora, segundo tempo. Graças a Deus aí, conseguimos fazer o gol do empate, né? Por um erro nosso, tomamos o gol. Mas, graças a Deus, empatamos o jogo. Vamos para a segunda etapa e melhorar. Tá bem, esse foi o Matheus. Vou ver se pego mais alguém aqui na saída aqui dos atletas. Dos atletas aqui da equipe tapejarense. Não tem mais ninguém passando por aqui. Eu vou ouvir aqui o goleiro Jair aí. O goleiro Jair, que ano passado ele defendeu a equipe do Chapada e no jogo lá ele simplesmente fechou o gol. Tá aí, Jair. Tudo bom, tudo bom, beleza? Prazer conversar contigo com a rádio lá de Capejara lá. Prazer, acredito que tá um jogo bom e vamos voltar pro segundo tempo melhor um pouco. Cássio, a equipe saiu no prejuízo. Buscou o resultado. Agora vai para o vestiário com um a um e agora pro segundo tempo. Começamos um pouquinho abaixo, né? Eles começaram bastante intenso e a gente abaixo. Fizemos o gol de bola trabalhada, jogar descanteio. A gente conseguiu equilibrar o jogo depois dos seis, sete minutos. Onde eles fizeram o primeiro gol. Não podemos perder o nosso foco, a nossa concentração. Não saímos do jogo, isso é importante. Todo mundo no jogo, todo mundo entrando bem. Infelizmente, eu tava falando agora com o preparador físico dele, o juiz muito abaixo, né? Muito abaixo pras duas equipes. É difícil, já não é o primeiro jogo. Enfim. Então a gente... Mas tem que esquecer isso, né? Tem que esquecer. Eu fui pedir a falta e falando do educamento, que realmente sou um cara educado, já me deu um amarelo. A conduta deles é... Dentro da quadra, eles são muito ruins pelos dois lados. E assim, olha, eu dificilmente falo de arbitragem. Você sabe disso em dois anos, eu nem falo de arbitragem. Mas realmente eles são muito abaixo da média. Então fica difícil, muitas vezes, ir pras duas equipes, hein? Eles são ruins e finos. Meu, sim. Vamos lá. Tomão, depois se você puder chegar no professor da escolinha, aquilo que a gente sempre fala em todos os municípios que nós vamos, é essa criançada. A gente vê que tem um professor, deve ter, acredito que um projeto aí, similar ao que tem em Tapejar, está ali orientando a criançada na quadra, está orientando. E se fazem isso, a equipe de Novo Barreiro, temos que dar os parabéns. Porque realmente é isso que essa criançada precisa. E tá ali coordenando essa criançada, jogando essa bolinha no intervalo, batendo bola aí. E é bacana demais, é bom demais. Chega lá, pulmão. Você é o professor dessa escolinha, hein? Não, não, não. Só estamos junto com o nosso filho aqui, vendo ele jogar. Ele gosta de, na hora que dá o intervalo, jogar um pouco com os amiguinhos dele, né? Temos aí, aproveitando aí e incentivando o nosso time aqui. Ah, viu, Mildo? É agorizadinha aqui. Que maravilha, mas bom demais. Bom que os pais trazem a criançada pra cá, né? Viu, Mildo? Eu falei com o delegado, foi aquilo que eu te disse. Quem tem dois hoje e tomar o terceiro, tá fora. E o resto, zera tudo. Muito bem, gente. A gente só tem pendurado o feijão até agora. A gente quer agradecer mais uma vez a diretoria da NBF, o Renan em seu nome. Toda a diretoria que muito bem nos receberam por aqui. Arrumaram espaço pra nós. E de momento e de maneira muito especial, nosso amigo Oda e também o outro representante da Razão Info, que é o Martim, que representa aqui Novo Barreiro e Palmeira das Missões. Que muito bem aí nos atende sempre onde nós vamos. Razão Info, internet de alta velocidade. Nós pedimos, eles estão sempre colocando o sinal. Seja onde for, estão parceiros conosco. Então a gente indica, parceiro do Tapejar agora, Razão Info, internet com velocidade de até 360 megas. Vai lá, pulmão. Eu vou chegar aqui na galera. Eu vou chegar aqui na galera aqui do Novo Barreiro aqui. Vamos pedir aqui. Não, meu amigo. Oi. Ricardo. O que você tá achando do jogo, Ricardo? Tão achando o jogo muito emocionante. O NBF tá se impondo e tá querendo buscar o resultado. Passar aí na liderança. Legal. Calma. Legal. E o que tá achando do jogo? O jogo hoje tá ganhando. O jogo hoje tá ganhando. O NBF na cabeça e não tem quem tire. Esse pessoal... Nome. 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 Hoje nós vamos chegar à vitória e não adianta nada. Tá bem. O pessoal tá com a expectativa. É, pulmão. Aqui muito grande. Podia aqui o nome do amigo. B, 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 b. Tá bem. Aqui não fala. Aqui. Nome do amigo. Biomaro Seto. O que o senhor tá sendo do jogo, seu Biomaro? Ah, um baita jogo, né? As duas equipes tão se preocupando em jogar futebol, né? Isso que interessa, né? Mas uma bela partida. E tá... O placar tá amecido, né? Empata, né? O Arthur perdeu dois gols, né? Mas tá parelho o jogo. Também essa é a voz do torcedor. Chega aqui no amigo. Tá tomando aquela aguinha. Nome. Camisa do Grêmio, né? Opa. Francis. O que você tá achando do jogo, Francis? Não, jogo bom. Jogo parelho. Jogo que as duas equipes tentaram bastante a... Fazer o gol e... E a questão do empate foi o resultado parelho no primeiro tempo. Acho que a equipe da NBF jogou... Teve mais chances de gol. Mas no final, numa questão de todo, o placar de um a um. Foi o que o jogo mostrou mesmo. Tá certo. Saiu o torcedor, né? O Grêmio sobe. O Grêmio já subiu. Só esperar a mudança. Tá bem, viu? A empolgação do torcedor aqui. É, vamos ver agora o torcedor de Itapejar aqui. Nos manda recadinho e tá junto conosco aí. O Jota Júnior traz as informações. Muito boa noite, Miúdo. Boa noite a todos. Mandar um abraço pra Ilane Daniele. Também pro Rodrigo Rã. O nosso colega Chimia. Dizendo show de transmissão. Ainda o Magrão Lourenço. O Felipe Santos. Perguntando o seguinte, Miúdo. Se o Tapejara virar o jogo. Sai em primeiro na chave. E a Lourdes Maria Prado também. Mandando força aí pra galera do Tapejara Futsal. Também lá no YouTube. O João Kleber. Ainda o Guilherme Gui. E o canal Ghost. Mandando vamos onça. O Felipe Santos também perguntando sobre se o Tapejara vencer. O que acontece na chave. Muito bem. Então respondendo a essas pessoas que nos acompanham. Tapejara Futsal entrou em quadra hoje em segundo lugar. Entrou com 10 pontos. E a NBF com 3. Então se o Tapejara Futsal fizer a virada. Sair daqui com os 3 pontos. Vai aos mesmos 13 pontos da equipe de Novo Barreiro. O primeiro critério de desempate. É o confronto direto. Ou seja. O Tapejara Futsal se ganhar. Sair daqui. Líder da chave pulmão. É isso aí. Mas agora eu vou passar aqui. Tem o Luciano Conrad. O Leonel. O Adriano Pato. O vice-presidente Clayson. E eu acho que é o Vaguinho. Estão lá em São Silvestre. Numa churrascada. Numa cervejada. Torcendo pelo Tapejara Futsal. Também quem está ligadas com a gente. É o nosso amigo Ricardo Guilherme. O Itamar Marcílio. Da chapeação. Do Alemão. Ele está assistindo o jogo. Vamos ver aqui com quem. Olha. Eu, a Cris e o Igor. Do Alemão Chapeação. Nosso grande amigo e apoiador. Itamar Marcílio. Está lá em Tapejara. Ele, a Cris e o Igor. O Bruno. O Bruno Biasotto. Também ligadas com a gente. Sandro Balaca. Já deve ter tomado todas. Essa hora também ligadas. É a nação tapejarense. Ligado nesta grande transmissão. Do portal Tapejara. Agora lá em Tapejara. É. Não vendo. É. Para você que nos acompanha aí. No portal Tapejara. Nosso muito obrigado. Estamos no intervalo. Em nome de Estia Tapejara. Muxo Energia. Plena Metalúrgica. Alumínios. Vereador Josué Girardi. Ojo Runa. JDB Contabilidade. De Bastiani. Razão Info. Simiza. REC Supermercado. Cotapel e Avon. Olha, você já conhece o REC Store? Facilidade em suas compras sem sair de casa? Conheça o nosso app. No REC Store você desfruta das mesmas promoções do mercado com a comodidade de estar em sua casa. REC Supermercado. Aqui tem. Também conosco o Cotapel. Começou o programa de pontos da Cotapel 2022. Realizando a compra de insumos você soma pontos e troca por prêmios. Entre em contato pelo 3344 1588. Cotapel e o programa de pontos 2022. Nada das equipes, pulmão. É, por enquanto ali, nada das equipes voltarem para a quadra. Nada das equipes voltarem para a quadra. Daqui a pouquinho a gente vem para a segunda etapa. Tudo igual por aqui. Também a gente quer agradecer, aproveitar o intervalo e falar da JDB Contabilidade de Bastiani. 56 anos melhor em assessoria contábil. Auxiliando empresas em suas decisões para o crescimento. Plena metalúrgica e alumínios. Tudo em aberturas de alumínios. Portas de Rolar, pavilhões agrícola e industrial. Plena metalúrgica e alumínios. Fone watts é o 9905-1972. Meu nome. Pois não? Agora o Bruno Biasotto ligado com a gente. Eu pedi para o delegado a questão dos cartões. E o Bruno Biasotto me mandou aqui. Li agora no regulamento que não zera, viu? E agora eu vou falar o que o Luciano me falou. Que eles estão lá em São Silvestre assistindo o jogo todo. O Pato, o Clayson, o Leonel com as mulheres mais felizes do mundo. Eu falei, viu, Luciano? Essa gurizada podia fazer um churrasco para nós, que a gente enfrenta todas, né? Não só fim de semana ficar assistindo de boa, né, pulmão. É verdade, tá, Luciano? Clayson, ouviram, né? Quero mandar um grande abraço para o Naibinho também, o motor aqui da Zote Turismo e Transportes. Tapejara está conosco aqui ao nosso lado, nos auxiliando. Grande Naibinho está conosco, nos auxiliando aqui também na transmissão. Além de motorista, ele está fazendo a parte técnica para aqui. Grande Naibinho, grande Naibinho. Ídolo, ídolo. Quem está ligado também com a gente é o Coruja, o ídolo dos ídolos, Isaac Fontana. Eu não sei se eu mandei, mas vou mandar repetido aqui. Ricardo Guidini, o filho do Nado, também ligadasso com a gente. É a nação tapejarense. Luiz Calmo também sempre conosco. Ah, esse, esse, esse. Esse ele te pediu para tu caminhar, ele deu os pés para caminhar, pô. Tu está se arrastando, pior que o teu pai o diga, né? Não, não, não. Esse foi o ídolo, né? E aí eles têm que cutucar o ídolo, né? Tá certo. Olha, intervalo praticamente chegando no fim. Momento de descontração, momento de a gente mandar aqueles alô, aqueles abraços para esse pessoal que está ligado conosco no portal Tapejara agora. E a gente convida você que não é inscrito ainda em nosso canal do YouTube. Procure-nos em nossas redes sociais, arroba tapejara.agora e com certeza estará sempre sendo notificado quando estivermos ao vivo em transmissões ao vivo. As equipes voltam para quadro. Tapejara Futsal já vem praticamente com toda a sua equipe, os donos da casa, a NBF, não todos os jogadores, mas aos poucos vão entrando na quadra aqui do Ginásio Municipal para a gente começar mais 20 minutos de emoção. Mais 20 minutos desse espetáculo que é o Gauchão Série B 2022. Olha no replay da tela do Tapejara agora o que você vai ver. O gol de empate do Ângelo fez a cobrança do tiro de canto. Chegou batendo o Gil um chutaço na trave e o Ângelo pegou o rebote e mandou para o fundo da rede. Aqui no Tapejara agora você não perde nenhum lance. Então fique ligado na melhor transmissão esportiva do Futsal Gaucho 2022 Série B. E ali por mão perto de você está o Gil conversando com o Tapejara, né? O capitão da equipe do Novo Barreiro. Junto com o Arbitragem. O que você está vendo aí? É que o Thiago, o árbitro, ele chamou os dois capitães e está dizendo assim, ó. Vocês falam para os seus comandados só jogarem, porque senão quem não quiser jogar vai sair. Tá certo. Você sabe. Esse é polêmico. Olha aí a equipe do Tapejara já concentrada. Vem do intervalo e se conversam. Se conversam os atletas que saem jogando e os atletas que estão no banco de reservas. Vem concentrada e a equipe do Tapejara quer buscar a virada, quer levar os três pontos daqui, porque sabe que se vencer, sobe na classificação e aí fica melhor, né, pulmão? Com certeza, com certeza. Aí sai de líder, né? Sai de líder. Não é só passar para a fase do mata-mata. A gente sabe que quem se classifica mais abaixo começa a pegar mais distância, mais equipe, mais fortes, né? Sai de líder e leva o jogo da volta para casa. Olha o torcedor, o torcedor que está junto conosco. Zote Turismo, segurança e conforto. É o nosso amigo Naibinho. Olha, Tião, tem que dar um aumento aí para o Naibinho. O homem é um fera, viu? Tem que dar um aumento. Ele faz propaganda, ele dirige, ele nos ajuda e lembra da empresa. Zote Turismo, segurança e conforto para a sua viagem. A bola já está no meio da quadra. Quem vai dar o pontapé inicial nessa segunda etapa são os donos da casa. A NBF é líder da chave. Tudo igual por aqui. Um a um na primeira etapa. Autoriza o árbitro e a bola está rolando. Sai aí, equipe da casa. É o Gui Fonseca. Já abriu com o Tapejara. Tem em cima dele o Ângelo. Toca mais atrás com o goleiro Gui Bassani. Ele sai da sua meta. Lança de longe. Um chutaço pegou no Ângelo. Explode na rede lá em cima. É tiro lateral que favorece o Novo Barreiro. Momentos iniciais dessa segunda etapa. Tudo igual por aqui. Já, já o torcedor vai erguer o volume. O torcedor do Novo Barreiro respira futsal. É mais ou menos como em tapejar a guarda tapejarense. A gente já sentiu a pressão do torcedor na arquibancada. Que lota o ginásio por aqui. A posse de bola do Taib. Vai repor essa bola em jogo. Agora sim, lançou na frente. Procura o Ângelo. Domina lá na frente, mas ela se perde. E acaba saindo lateral para o Novo Barreiro. O Tapejara vai fazer a cobrança. Tem ele a posse de bola. Pede para os seus companheiros avançarem. Ele olhou. Tocou com o goleiro Bassani. Sai da sua meta. Chega ali o Ângelo. O Bassani lançou na frente. O Taib sai e segura firme. O Taib olhou. Vai ver para quem lançou. Lançou na frente. Procurava o Ângelo. O Tapejara fez o corte. Sai jogando a NBF. Tocou curtinho com o Gui. O Gui lança na frente. Tem a posse de bola ali. O atleta da equipe do Novo Barreiro. Roubada de bola. Boa agora a do Gil. Devolve essa bola com o Taib. O Taib já sai jogando com o Ângelo. Lançou na frente, mas não tinha ninguém. Sobra com o goleiro o Bassani. Ele tocou do lado. Tinha o Salah fazendo a cobertura. Em cima do Gui Fonseca. É lateral para os donos da casa. Já fez a cobrança. Recuou com o Tapejara. Troca passes. O Salah bota pressão. Também o Vini Costa. Mas vai avançando a equipe da casa. Chegou chutando por ali. O Gui Fonseca segura firme o Taib. O Taib já abre com o Salah. O Salah lançou agora o Gil. Olha a ligação. Não dava essa bola. Pegou na mão e foi anotado. O árbitro estava em cima para o mão. É, a bola bateu na mão do Tess. Bié. O Bié tem um toque de mão ali. Já anotado pela arbitragem. Favorecendo o Tapejara Futsal. O Gil vai repor essa bola em jogo. Já autorizado. Recua mais atrás com o Vini Costa. Com o Salah. Toca de novo com o Vini. Abre com o Ângelo. É o capitão da equipe. Tocou com o Salah. O Salah lançou na frente. O Gil recebeu frente do Bassani. Mas agora desperdiçou o gol da virada, pulmão. O Gil recebeu cara a cara com o Bassani. Mas bateu sem perigo algum para o goleiro. Podia ser o gol do Vira Vira. Um a um por aqui. E a gente segue levando as emoções do Futsal. Olha o novo Bassani. Sai trocando passes. O Gui Fonseca. Sobe a marcação. O Tapejara. O torcedor da casa também começa a incentivar a equipe. E agora a falta do Salah em cima do Arthur. Mas esse Arthur aí é um jogador que está na quadra inteira. Sempre tem uma habilidade. É um grande jogador de Futsal. O seis Arthur. Olha o novo Barreiro. Sai tocando com o Gui Fonseca. Recua com o Tapejara. O Tapejara lançava o Camisa 10. O Biesa a bola se perde. É lateral para a equipe do Tapejara. O Salah vai repor a bola em jogo. Toca com o Gil. O Gil já trabalha essa bola com o Vini. O Vini vai avançando. Avança o Tapejara com pressa. Quer buscar o gol. Quer fazer o Vira Vira. Olha o Ângelo. Tocou com o Gil. O Gil vai encurralando. A equipe do novo Barreiro. O Salah tentava passar. Tem a cobertura bem feita pelo Gui. A sobra ainda do Tapejara. Olha o Vini. Abre com o Ângelo pelo lado direito. O Vini. Ângelo. Faz a troca de passes. Gil recebeu. Vai tocar com o Salah. Preferiu com o Vini. Agora sobe a marcação para atrapalhar o Tapejara Futsal. A equipe do novo Barreiro. E foi o que conseguiu. Tira o lateral para o novo Barreiro. Já vai fazer a cobrança. Vai repor essa bola em jogo. Estamos na segunda etapa. Um a um. Tudo igual no placar. São os dois líderes. Dessa chave. As duas equipes já classificadas. Olha o Bassani. Avançou. Chegou batendo o Tapejara. Espalma um grande chute do goleiro Jean Bassani. Deram liberdade. Ele avançou e chegou chutando o pulmão. É. Ninguém foi na marcação dele. Meteu um bicudo para uma grande defesa do Tapejara. Continua um a um. Faltam 17 e 8. Informação é de Cimiza. Cimiza classificadores de cereais e sementes. Olha o novo Barreiro. Avançou para o lado. Bateu e é gol. 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 E é camisa de número 10. Um ataque pelo lado esquerdo da equipe da NBF. Chegou. Foi driblando. Entrou pelo lado esquerdo e mandou cruzado. Não deu para o Taib. Fazendo novo Barreiro 2. A equipe do Tapejara Futsal tem somente um pulmão. É, mas essa... O Taib teve a infelicidade. A bola passou pelo meio das suas pernas. Gol que o Taib não é acostumado a levar. Dois a um. O Tapejara vinha beliscando. Vinha tentando fazer o gol da virada. Mas o Tapejara está esperto. Está ativo no jogo. Olha o Vini. Vem fazendo fila. Agora a roubada de bola do Arthur. Chegou o Ângelo no corpo dele. Falta. E o banco pede amarelo ao pulmão. Mas acho que vai passar apenas pela falta. Em cima... Vamos ver aí em cima de quem foi a falta. Está aqui de copo. E olha o replay do gol na tela do Tapejara agora. O replay do gol, o segundo da NBF. É, a falta foi em cima dele, né? Arthur. É, o Arthur recebeu a falta. Agora chega ali o Tapejara. O técnico vai falar com a arbitragem. O técnico... Não, o capitão da equipe da NBF. Ele foi cobrar o amarelo para o Ângelo. É uma falta que favorece a equipe do Novo Barreiro. Vai vencendo por dois a um. O primeiro tempo terminou tudo igual. Mas na segunda etapa, o Novo Barreiro já botou na frente o placar novamente. Olha ali, tenta pelo lado direito. Roubada do Salah. Está pintando o contra-ataque do Tapejara. Driblou bonito. Tiraram o pé de apoio. O juiz mandou seguir. Fica com a posse de bola o Novo Barreiro. Troca passe. Sobe a marcação ali o Tapejara. Mas acaba sobrando nas mãos do Bassani. O Bassani liga na frente. Quem recebeu foi o Bié. Chega a equipe do Tapejara para fazer o corte. Sobrou essa bola para o Ângelo mais atrás. Vai começar a trabalhar. Construir a jogada o Tapejara Futsal. Pelo lado direito. Tocou agora com o Vini. Abriu com o Salah. Não dominou. Essa bola acabou saindo. Lateral para o Novo Barreiro. Lateral favorecendo os donos da casa. Já cobrou curtinho. O Tapejara sobe a marcação. Está lá em cima tentando roubar essa bola. E o Novo Barreiro rifou essa aí em pulmão. Rifou. Mandou para frente. Não tinha ninguém. É, não tinha ninguém. Mas ainda agora no início da segunda etapa, o Salah hoje a gente diz que não é o jogo do dia do Salah. Olha o Taib. Vai saindo da sua meta. Tem potência no chute. Chutou. Segura firme o goleiro Bassani. Fazia ligação com as mãos do lado direito. Procurava quem? O Arthur. Mas ele não veio na jogada. É tiro lateral para o Tapejara. O Bortolini vai repor essa bola em jogo. Toca com o Feijão. O Cássio é exemplo da primeira etapa. Vai trocando peças fundamentais. Trocou todos os atletas. Só ficou o Salah e o Taib. Trocou três de uma vez só, botando fôlego novo, pulmão. É, fazendo aquele rodígio de trocas até por causa que o cansaço começa a bater, né? Nessa altura já do jogo aí, faltando 15 e 24. Mas a equipe do Novo Barreiro tem dois atletas que tem um fôlego e que dificilmente sai, que é o Tapejara e o Arthur, pulmão. É, o Arthur tem fôlego de gato, como a gente fala, né? Olha ali, lançou na frente e rifou a bola. O Novo Barreiro foi nas mãos do Taib. O Taib já chama para a jogada o Matheus. Matheus abriu mais atrás com o Feijão. Recebeu essa bola. Está aí ao seu lado o Portolini. É ele quem recebe. Tem marcação em cima. Lançou na frente. Procura o Matheus. Recebeu no lado esquerdo. Vai avançando o Tapejara. Está em busca do gol de empate. Olha ali. Tem um em cima dele. Tentava chegar essa bola no Portolini. A sobra de bola foi do Arthur. Já abre no lado esquerdo. O Gui limpou bem a jogada. Tem em cima dele o Feijão. Bateu cruzado essa bola. Veio pagando em todo mundo e foi para fora, pulmão. A bola bateu no jogador sete do Portolini. Foi o descanteio. Olha ali. Cobrança de novo do Novo Barreiro. Recebeu o Tapejara. Agora o Arthur tocou na frente. Quem tem a posse é o Ivan. Se fecha todo o Tapejara Futsal. O Arthur é um grande craque do Novo Barreiro. Lançou na ponta direita. Recomeça tudo lá atrás com o Tapejara. O Tapejara abre com o Gui Fonseca no lado esquerdo. Encarou a marcação. Botou na frente. Cruzou. Recebeu o Arthur. Taib. Taib. Fez uma grande defesa. Agora o Taib que podia ser o terceiro do Novo Barreiro, pulmão. Mila Taib. Mila Taib neste lance. Se ele levou aquele gol lá no meio das pernas, agora se defendeu. Porque fez uma grande defesa impedindo o terceiro gol do ANBF. Na tela do Tapejara agora você vai vendo o replay desta grande defesa do Taib. Fez uma grande defesa com o ombro e acabou defendendo o que seria o terceiro gol do Novo Barreiro. Agora tem um atleta da casa do Novo Barreiro que está sentindo, Hernani. É o 16, o Gui Fonseca está sendo atendido pelo massagista, o Nê, da ANBF. Mas o jogo no segundo tempo é um bom jogo. É o mesmo jogo do primeiro. Tapejara levou um certo azar aí quando levou o gol da virada. Mas pode chegar ao empate, sim, tem condições e pode buscar o empate. Você já conhece o RecStore? Facilidade em suas compras sem sair de casa. Conheça o nosso app. No RecStore você desfruta das mesmas promoções do mercado com a comodidade de estar em sua casa. Rec Supermercado, aqui tem Cotapel. Começou o programa de pontos da Cotapel 2022. Realizando a compra de insumos, você chama pontos e troca por prêmios. Entra em contato pelo 3344-1588 com o Cotapel e o programa de pontos 2022. O tempo está parado. Esse é o gauchão Série B 2022. 2x1 vai vencendo a ANBF, os donos da casa, sobre o Tapejara Futsal. Mais líder do que nunca com esse resultado. Vai carimbando aí a liderança da chave. Aí, equipe de novo Barreiro. Vai repondo a bola em jogo. Tem o Tapejara com a bola nos pés. Lançou na frente. Procurava o Camisa 17 e o Ivan resbalou por lá o Frazão. Essa bola se perdeu. Lateral para o Tapejara. Vai fazer a cobrança. Recoloca essa bola em jogo o Tapejara Futsal. Mas tem arrumada de bola. O Salah consegue recuperar. Tentava passar pelo Frazão. Roubou essa bola. O Feijão fez a cobertura. Protege. Rouba essa bola. Sobrou ali com o Matheus. Vai pintar o contra-ataque. É o Tapejara Futsal. Tocou fraco essa bola. O Arthur limpou. Mas o Matheus recupera essa bola. Abre com o Salah no lado direito. Chegou o Frazão. Botou para fora. Lateral para o Tapejara Futsal. Mas toques errados de um lado e outro para o mão. É. Isso eu acho que é um pouco do tamanho da quadra. Que dificulta aquele toque mais aprimorado das equipes. Já vai repor essa bola em jogo. A equipe do Tapejara Futsal. É o Salah. Ataque que pinta pelo lado direito. Recuo com o Taib. Lá na frente. Tem potência no chute. Chutou rasteiro. Foi nas mãos do Bassani. Ele tenta pegar a meta do Taib sem ninguém. Lançou para frente. Essa bola tocou em cima. É lateral. Para o Tapejara Futsal. Vai repor a bola em jogo. O Bortolini. Camisa de número 7. A arbitragem deixou fazer do outro lado. Então quem vai cobrar é o Salah. É o Salah. Agora sim vai repor a bola em jogo. Comprança de tiro lateral. Para o Tapejara. O momento em que o torcedor de Novo Barreiro sobe o volume e começa a incentivar a sua equipe. Olha o Taib. Tem espaço. Tem uma avenida pela frente. Bateu. Pegou no Arthur. A sobra era do Bortolini. Chegou o Tapejara. Deu um chutão. Mandou para cima. Não quis saber de nada. A defesa do Novo Barreiro tira como dá para o mão. É. E o ginásio é um pouco baixo. A bola bateu na rede agora novamente. Na rede do Té. Olha o Tapejara. Recebeu o Matheus. Do lado direito tinha a cobertura do Tapejara. Escanteio. É um bom momento do Tapejara Futsal. Que busca o gol de empate. Você torcedor tapejarense. Mande sua energia positiva. É pelo lado direito de ataque. Está lá o Ângelo para fazer a cobrança. Se fecha a equipe do Novo Barreiro. Vai vencendo por 2 a 1. É uma partida de líderes de chave. Tocou mais atrás. E essa bola acabou saindo. Apenas lateral. Que é do Tapejara Futsal. O Ângelo vai repor a bola em jogo. O juiz já apitou. Vai fazer essa cobrança. Se não cobrar logo tem reversão. Toca com o Taib. O Taib está sozinho. Avançou no meio da quadra. Botou na frente. Botou um chutaço. O goleiro Bassani resbalou essa bola por baixo dele. Ele nem viu. A sobra do Matheus. Foi passando a defesa. Atira. Mas que momento bom teve o Tapejara Futsal. É num grande chute do Taib. O goleiro Bassani esperou para a frente. Se tem alguém de Tapejara empataria. O Tapejara está bem. Enquadra nesse momento. E o Matheus começou a jogar aquele Futsal que ele conhece. E conhece muito bem. É informação para vocês. É da Cimiza. Classificadores e padronizadores de cereais e sementes. Gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimiza. Uma boa safra. Começa com um bom produto de qualidade. Problema de novo no placar. É. O pessoal vai cumprindo lá. Quanto tempo faltava? Tu lembra? 12h40. 12h40 está faltando. O torcedor joga junto com a equipe de Novo Barreiro. Você que está torcendo pelo Tapejara Futsal. Quer mandar sua energia positiva? Marque-nos em nossas redes sociais. E estará mandando sua energia positiva para os atletas do Tapejara Futsal. O pessoal com problema no placar está ali organizando novamente para recomeçar essa partida. E o torcedor não dá fogo aqui para o mão. O torcedor desde o primeiro segundo de jogo vibrando muito, ajudando a equipe do ANBF. É uma grande partida para você que nos acompanha no Portal Tapejara agora também pelo Facebook da Rádio Nova FM 104.9. Um grande abraço a vocês e obrigado por estarem junto conosco em nossa jornada esportiva. Mux Energia. Agora você pode pagar sua conta mensal de energia pelo Pix. Indique a câmera do seu celular para o QR Code de sua conta. Mux, você vive esta energia. Pumão, você me diga como é que está o placar aí. Que a gente, como já falou, está abaixo do placar. Não tem visão nenhuma, hein? Não, eles estão ainda ajeitando. Agora eles não estão conseguindo mais ajeitar o placar. Mas faltava 12,38, 12,40 por aí. É, tem... É, agora eles já não estão mais conseguindo aqui. Antes caiu esse protetor do placar no chão aqui. Não sei se não deu algum problema. Agora arbitragem para o jogo. O delegado vem aqui. Vamos ver. Vamos aguardar. Ver o que vai acontecer. Faltando 12,40 mais ou menos desta segunda etapa. Tem muita bola para rolar. Os donos da casa. A NBF, o novo barreiro, vai vencendo por 2x1. Placar construído na primeira etapa. Gol do Arthur, camisa de número 6. E o Ângelo nos segundos finais deixando tudo igual. Desta segunda etapa, o BIE, camisa 10. Colocou novamente o novo barreiro à frente. Estão ali tentando resolver o problema do placar. A gente não tem essa visão, essa angulação para levar essa imagem para você que nos acompanha. Estamos abaixo do placar. Estamos colocados aqui abaixo do placar. Mas o pulmão está de frente e pode nos passar qualquer informação que gere por lá a pulmão. É. Estão ainda agora... Eles não estão conseguindo acertar o tempo. Certo, mas o pessoal está trabalhando ali, delegado, adotador. O pessoal todo fazendo, então, o melhor fazendo possível para recomeçar essa partida, que é um grande, um grande jogo. Agora sim, tudo ok. A bola já está em jogo. Tapejara tem a posse. O Matheus recua com o Bortolini. Vai tentar o Tapejara buscar o gol de empate. Olha o Matheus, recebeu na frente. Botou no chão, não dominou. Essa bola sobrou. Contra-ataque pintando com o Arthur. Botou na frente e faz a boa cobertura. A equipe do Tapejara futsal é lateral para o novo barreiro. Está ali o cracaço. O Arthur, camisa 6 para repor a bola em jogo. Tocou mais atrás. O Tapejara recebeu. Inverteu no lado esquerdo. O Frazão tem dois em cima dele. Recua com o Tapejara. O Tapejara abre com o Arthur. Vai trocando passes o novo barreiro. O Tapejara colocou na frente o Arthur. Limpou a jogada. Tem dois em cima dele. O Feijão chega e manda para fora. O Arthur não gostou desse corte dele, pulmão. É, o Feijão veio com tudo aí para cima do Arthur. Ele é bem maior. E agora o árbitro está lá confabulando com o Feijão. Mas gosta de uma conversa esse árbitro, né? 2x1 no placar. O Feijão sai e retorna o Gil para a quadra. Vai perdendo por 2x1 para a equipe de novo barreiro. É líder da chave. É líder. Tem 16 pontos. O Tapejara com esse resultado fica com 10. As duas equipes estão passando. Já estão classificadas para a próxima fase, que é mata-mata. Olha o Taiby ameaçou subir. Voltou para a sua meta. O Bortolini no meio de 2. Pelo lado direito virou. Bateu em cima do Frazão. É tiro lateral para o Tapejara Futsal. A equipe do Tapejara busca o gol de empate. Mas se fecha bem. Joga bem. Se porta bem a NBF. É a equipe do novo barreiro. É líder da chave. Tem uma cobrança de tiro lateral. O Ângelo para repor a Samora em jogo. Já autorizado pelo árbitro. Tocou. Tocou errado. Roubou o Frazão. Botou na frente. Frente a frente. Taiby! O Taiby faz uma defesaça, pulmão. Monstruosa defesa do Taiby. Monstruosa defesa do Taiby. Que agora sentiu aí. Foi, mas foi uma cacetada. E uma grande defesa deste monstro no gol chamado Taiby. É. E na tela você vai acompanhar essa grande defesa. O replay do Portal Tapejara agora. Onde o Frazão avançou. Roubou essa bola. Frente a frente com o Taiby. Bateu no peito dele. Daí na segunda ele segurou firme e ficou sentindo. Está no chão ali o Taiby. Agora sim vai se levantando. Tudo ok com ele. É um grande goleiro o Taiby. Que está fazendo a sua parte, pulmão. É, está aí fechando o gol até agora. Porque o problema é os contra-ataques, né? A quadra é um pouco mais pequena que aquela que a equipe é acostumada a jogar. E aí sempre é perigo de gol. Placar é de 2 a 1 para a NBF em cima do Tapejara Futsal. O Taiby vai repor essa bola em jogo. Já praticamente recuperado depois desse foguete que ele levou nos peitos. O árbitro vai largando a bola para ele. O Tapejara vai repor a bola em jogo. Através do goleirão Taiby vai segurando esse resultado. Vai fazendo grandes defesas. O Matheus recua com o Ângelo. O Ângelo com o Gil. O Gil botou na frente. Recebe o Matheus lá na frente. Vai bater cruzado! Um chute venenoso de primeira do Matheus, pulmão. É, passou raspando o poste do Bassani. Se o Bassani já era, se iria para o gol ele não ia fazer a defesa. 2 a 1 no placar e informação de plena metalúrgica em alumínios. Tudo em metalurgia para vocês. Plena metalúrgica em alumínios. Portas de enrolar, pavilhões agrícolas e industrial. Fone Watts, 999-05-1972. Lateral já cobrado para o Tapejara. O Gil tem a posse de bola. Lançava procurando o Matheus. Essa bola tem desvio e acaba saindo. Lateral que o Bortolini vai repor em jogo. Já tem lá pelo lado esquerdo de ataque. Encontrou o Ângelo. Limpou a bonita jogada. Caiu na área. Pediu o pênalti. O juiz mandou seguir. O juiz mandou seguir. Apenas tiro de Metternani. Pênalti. Pênalti claríssimo. Isso é pênalti de capa de jornal. Miúdo que o seu Thiago Pernambuco. Eu falei. Eu não confio em arbitragem de Cruz Alta. Pênalti claríssimo na frente dele. Ele deixou de dar. Fica reclamando o Cássio Sossela. O banco do Tapejara pedindo ali. Pedindo ali a cobrança de um pênalti que não foi marcado. Já repõe a bola em jogo. O Bassani lançou na frente. O Gil faz o corte. Sobrou com o Ângelo. Tem três em cima dele. Abre com o Bortolini. Recua com o Gil mais atrás. O Gil limpou a jogada. Vai avançando. Toca com o Ângelo. O Ângelo abre com o Salah. Pelo lado direito de ataque. Deu aquela pedalada básica. Passou por um. Passava pelo segundo. Teve o corte. Fez o corte por ali o Arthur. E agora pediu falta. Agora o Juizão também não deu. Em pulmão. Agora deu um. O árbitro agora está pedindo para secar a quadra. Mas eu acho que é esse canteio que favorece a equipe do Tapejara. Você até pode ver no replay aí, né, Mildo? Na minha opinião, aqui na quadra foi pênalti. E a gente está um pouco longe. Depois a gente vai rever essa imagem. Mas não foi marcado o novo barreiro. Não tem nada a ver com isso. Vai vencendo por dois a um. Vai somando mais três pontos nesta última partida do retorno nesta segunda fase. Estas duas equipes já estão classificadas para a próxima fase, que é um mata-mata. Tanto o Novo Barreiro quanto o Tapejara Futsal já estão na próxima fase. E aí o bicho pega. Porque aí teremos mata-mata. Olha o Taib. Recebeu atrás. Bateu. Espalma o Bassani. Chegou agora o Taib por trás. Pé de falta no Arthur. Lançou na frente. Olha, chegou o Portolini. Bateu e tem falta marcada. Mas ali não foi falta do Taib no meio da quadra, pulmão. Não, não. Acho que não. E agora o Ângelo foi amarelado. Eu não sei por quê. Eu não sei por que o Ângelo foi amarelado. Ele fez o gol. E o Ângelo foi amarelado porque ele bateu depois que o árbitro apitou. Só pode ser isso. Estamos vendo no replay ali. Ele tirou o pé de apoio do atleta do Novo Barreiro. No replay a gente consegue ver isso aí. Tá bem. Pegou no pé de apoio no replay. A gente confere ali. Bem marcado aí pela arbitragem, pulmão. Tá bom. Então tudo certo. Até eu não critiquei nada porque não tive muita certeza. Mas o Ângelo foi amarelado. Tem uma falta a seu favor aí, equipe do Novo Barreiro. Quanto tempo falta, pulmão? 11 e 50. O tempo vai passando. É inimigo do tapejar a futsal que está atrás do placar. Vai perdendo por 2 a 1. Vai ali o torcedor incentivando o Novo Barreiro. Vai mais do que nunca ficando líder da sua chave. Aguardando o que a arbitragem ali, pulmão? Não sei. Ele para muito o jogo. Tranca muito o jogo. Não sei agora. Problema no placar pelo jeito. Não, não, não. O placar tá tudo certinho. Mas a mesa está ali conversando. Ali o anotador, o mesário ali, o delegado ali. Então ele conversa ali, ó. E olha o para-abitragem. Eles têm comunicação, o radiocomunicador. Acho que é sobre as faltas. Agora sim vai repor a bola em jogo a NBF. Tá lá o craque da equipe da NBF. É o Tapejara. Lançou na frente. Procura o Bié. Tem o Gil em cima dele. Tocou. Essa bola foi firme para o goleiro. O Taib. O Taib já lançou na frente. O Salah avança. Abriu com o Bortolini no lado esquerdo. Vai encarar essa marcação. Tem dois em cima dele. Tocou mais ao lado com o Gil. O Gil troca passes com o Bortolini. Lançou, lançou errado. É lateral para o Novo Barreiro. Nosso muito obrigado. Estia Tapejara. Muxa Energia. Plena Metalúrgica. Vereador Josué Girardi. JDB Contabilidade de Bastiani. Razão Info. Ciniza. Rec Supermercado. Cotapel. E Avon. Nossos parceiros nesta jornada esportiva. Lembrando que daqui a pouquinho mais teremos o craque do jogo. Daqui a pouquinho mais vamos saber quem vai ser o craque do jogo. Que leva essa linda caneca personalizada. De Fernanda Basqueira presentes. Com o brasão das equipes. Local do jogo. Data. Uma bela lembrança para o craque. Olha ali. Roubada de bola do Salah. Colocou na frente. O Ângelo Abril chega batendo. O Bortolini faz uma grande defesa agora o Bastiani. Mas o Bortolini perdeu uma chance de ouro. E no contra-ataque o Gil parou agora o Biepumão. E fica pedindo amarelo o torcedor. É. O torcedor fica pedindo amarelo para o Gil. Mas o Bortolini agora. O Jean Bastiani foi ele. Ao invés de operar o grande milagre. Porque o Bortolini estaria empatando o jogo. É. A gente está vendo no replay ali. E o gol desperdiçado pelo Tapejara com o Bortolini. Mas o Bortolini desta vez concluiu muito bem. Só que aí o Jean cresceu na frente dele. É. É um grande. É um grande. É um grande. Agora o delegado. Ali na tua frente, Mildo. O delegado está tirando alguém do ginásio, será? É. Tinha um torcedor que estava mexendo aí com os atletas. Mexendo com o banco do Tapejara aí. Estava até algumas palavras aí provocando. Mas tudo ok. Está saindo de uma boa aí. É cabeça quente. Momento do futebol que não deve acontecer. Mas tudo ok. A encrenca deles é que o Gil e começou lá em Tapejara ainda, né? É. Mas está tudo ok. O torcedor já saiu. A pessoa da diretoria aqui também. De uma boa aqui. Nada, nada, nada de anormal. Tudo do jogo. Isso aí. Coisas que acontecem no futsal. A bola vai ser reposta em jogo. Tem uma falta favorecendo o Novo Barreiro. Vai ali para fazer a cobrança. A arbitragem está fazendo a comunicação com a mesa. Agora sim. A Pita autorizando. Quem vai fazer a cobrança é o Tapejara. Camisa de número 4. Ele é capitão dessa equipe do Novo Barreiro. Tomou distância. Prefere tocar o lado. Quem recebeu foi o Gregori. Tem o Vini em cima dele na marcação. O Salah também avança. Lançou na frente. Por baixo o Gil tirou essa bola. E a posse de bola é do Tapejara. E o Bié fica na bronca com a arbitragem pulmão. É, o Bié, o Gui Fonseca. Eles estão pilhados com o Gil. Vamos ver. Olha ali. Põe pressão na saída de bola. Recua com o Taib. Com os pés. Faz o lançamento na frente. Procurava. O Ângelo não chegou nessa bola. 2 a 1 vai vencendo os donos da casa. A NBF vai vencendo por 2 a 1 o Tapejara Futsal. Lembrando que as duas equipes estão classificadas para a próxima fase. Mas após o fechamento da rodada, a gente vai saber quem enfrenta quem. Porque a partir do próximo sábado é mata-mata, pulmão. É, e agora a solicitação de tempo pela parte do Tapejara Futsal, o Cássio. Mas o jogo no segundo tempo, né? O Mildo é bem disputado. O Novo Barreiro fez o 2 a 1. Depois Taib fez duas grandes defesas. E agora o Bortolini no silêncio há pouquinho tempo atrás aí. O Jean Bassani foi a vez dele fazer operar aquele milagre. Mas eu ainda acredito numa jogada do Matheus, do Salah, que a gente vai pelo menos buscar o empate nesta noite aqui em Novo Barreiro. É, e o torcedor que acompanha o Tapejara agora estava vendo aí o gol desperdiçado pelo Tapejara Futsal, que cresceu o goleiro de Gia Bassani. É um grande goleiro também o Bassani, hein, pulmão? Ah, é partida de dois grandes goleiros. Tanto o Gil como o Jean. Eu acho que o Cássio está ensaiando jogada de goleiro linha, hein? Quanto tempo falta, pulmão? 10 e 36. Estamos na metade da segunda etapa. Tem 10 minutos de bola para rolar. É muito tempo no Futsal. Placar é de 2 a 1 para a NBF sobre o Tapejara Futsal. Nada decidido. São duas grandes, duas fortes equipes já classificadas para a próxima fase do gauchão Série B 2022. As equipes vão retornando para a quadra para a bola ser reposta em jogo. E como disse o pulmão, o Cássio veio ensaiando. E está o Ângelo com a camisa de goleiro linha. Vai vir para o tudo ou nada o Tapejara Futsal. Não é muito cedo ainda, pulmão? É, eu acho que é cedo ainda para arriscar, faltando 10 minutos e 36, um goleiro linha. Mas é uma decisão do Cássio. Tomara que dê certo. Vamos torcer que o Tapejara consiga buscar o gol de empate. Está lá o Ângelo. Camisa 11 é o goleiro linha. O Cássio Sossela partiu para o tudo ou nada. Quer buscar o gol de empate. Portolini toca com o Gil. O Gil com o Ângelo. É o goleiro linha. Não tem ninguém na meta do Tapejara Futsal. Trabalhou na frente. Olha ali a roubada de bola. Botou ali. O Gil estava lá atrás. Faz o corte. O Portolini não dominou essa bola. Foi para fora. É tiro lateral para a NBF. Vai o Vini para repor essa bola em jogo. Preferiu deixar para o Tapejara. O ANBF pede a bola ali. Arbitragem. O Tapejara vai repor a bola em jogo. O Tapejara é o capitão da equipe da NBF. Saiu essa bola. O Bien não dominou. E apenas agora o tiro lateral favorecendo ao Tapejara Futsal. O Portolini vai repor a bola em jogo. Vai trocando peças importantes. O técnico Cássio. O Gil abriu com o Portolini no lado esquerdo. Estamos de goleiro linha. Tapejara Futsal está de goleiro linha. É ele quem recebeu a bola. O Ângelo devolve com o Gil. Gil com o Portolini. Gil novamente. Vai avançando no meio da quadra. Toca com o Ângelo. Recua de primeira com o Gil. O Gil abriu com o Portolini. O Gil pede. Reclama. Pede para o Portolini avançar. O Gil recebe. Agora o Portolini se movimentou. Tocou com o Gil. Não consegue furar o bloqueio da NBF. Agora o Salah bateu. Olha ali. O goleiro da equipe da NBF. Botou para correr. Não tem ninguém na meta do gol do Tapejara. Reclama uma falta. O juiz diz que não houve nada. O Gil tocou com o Vini. Devolve essa bola com o Salah e com o Gil. Sai trocando passes. É aquilo que a gente fala. O goleiro linha. É tudo ou nada. O Gil ergue os braços. Está com a posse de bola na quadra defensiva. Segue o goleiro linha. Segue o Ângelo. O Cássio está com o Tapejara. Futsal no tudo ou nada. Roubada da NBF. Olha o BE. Tem o Gil só na meta. Bateu e é gol. Gol. Na roubada de bola na defesa da NBF. Partiu para cima. Não tinha ninguém na meta do Tapejara Futsal. Você acompanha no nosso replay. Acompanha no portal Tapejara agora. O BE veio pelo lado direito. Bateu e essa bola foi para o fundo da rede. O Gil até tentou defender essa bola com o corpo. Mas não deu. Amplia a NBF por mão. É a jogada de goleiro linha. Muito temível numa quadra grande. Numa pequena é pior ainda. Eles já tinham há pouco roubado uma outra bola. Por detalhes não fizeram. Mas agora fizeram no 3x1. E jogaram um balde de água fria. Na recuperação da equipe Tapejarense. E aí o Taiby volta para o gol. E aí ele tem a posse de bola. Avançou com os pés. Bateu de longe essa bola. Bateu no atleta da equipe da NBF. E acabou saindo. Tiro lateral para o Tapejara Futsal. Vai repor essa bola em jogo. Salah. Camisa de número 20. Vai perdendo por 3x1. A equipe do Tapejara Futsal. Aqui em Novo Barreiro. Olha o Feijão. Tocou ao lado com o Vini. Vai encarar a marcação. Passou bonito pelo primeiro. Tem um toquezinho com o Salah. O Gregorio está em cima na marcação. O Salah ainda vai passando a bola de um pé para o outro. Toca com o Vini Costa. Troca passes do Tapejara Futsal. O Feijão recebeu. Pé de calma. Abriu com o Vini. Se fecha todo já o Novo Barreiro. Botou na frente. O Feijão bateu de primeira. Que jogada muito bem construída do Tapejara Futsal agora, Pulmão. É uma jogada muito bem concluída. E o Feijão concluiu com extrema categoria. Mas outra grande defesa do Jean. É a posse de bola para o Tapejara. É a cobrança de um time lateral quase lá no escanteio. A posse de bola favorece o Tapejara Futsal. Quem vai repor a bola em jogo é o Vini Costa. Todo fechado e a equipe de Novo Barreiro. Já chamando para secar a quadra ali novamente. Arbitragem, Pulmão. É aquilo que eu falei. Como a quadra é piso, né? A umidade ela fica mais, aparece mais. Mas olha ali, meio atrás da goleira, onde está o Jean. O público está praticamente amontoado ali. Participando do jogo. Mas, assim ó, apenas torcendo, cantando. Tem que parabenizar o torcedor. Não jogam nada na quadra. É uma torcida que a gente tem que parabenizar. E que todos os outros municípios sirvam de exemplo disso. Secada a quadra já para a bola ser reposta em jogo. A posse de bola é do Tapejara Futsal. Vai perdendo por 3 a 1. O torcedor da casa joga junto com a equipe. Vai jogando junto com a equipe. Está lá para a cobrança de uma lateral. O Vini Costa aguardando a autorização da arbitragem. O delegado está por ali conversando com o torcedor. O delegado tem trabalho hoje, Pulmão. Aham, ginásio um pouco mais pequeno. A torcida no bafo aí. O delegado está tendo trabalho. Mas nada de anormal, meu. Eles devem, às vezes, até por sem interesse, derramar alguma coisa dentro da quadra ali. Porque veja bem, eles ficam a uns 20 centímetros da quadra, né? Olha, a bola vai ser recolocada em jogo. Tocou com o Salad, calcaira para o Vini. Bateu de longe, bateu prensada. A sobra de bola, a cobertura ainda do Vini. Ficou com a posse de bola. Vai encarar a marcação do camisa 11. É o Vini. Vini contra Vini. Tocou agora com o goleiro Taib. O Taib abriu na direita, ameaçou bater, caiu com tudo, com mesa. E ficou sentindo o Taib agora, Pulmão. Caiu, deu um encontrão na mesa, bateu as costas ali. É, ele bateu as costas que está sentindo muita dor. Inclusive, ele derrubou tudo aqui. Mas muita dor o Taib está sentindo, está sentindo aqui agora, aqui no chão. Remando de dor, o Taraira está por aqui. Vamos vendo no replay como é que foi essa batida aqui. É, mas o Taib espraiu tudo aqui agora da mesa aqui, né? Agora, o placar ainda não, o placar ficou funcionando. 8 e 12, tá, Mildo? 8 e 12 faltando. Mas, Pulmão, 10 minutos faltava, o Cássio optou pelo goleiro Linha. É, faltavam 10 e 36. Não deu certo, tomou um, voltou com o Taib. Não deu para entender agora, né? É, essa jogar, essa hoje aqui também não entendi. Quadra pequena, quadra grande arriscadíssimo. Olha, o Vitor está no aquecimento, o goleiro Vitor no aquecimento. Quadra grande você é arriscado. Hoje aqui é arriscadíssimo. A gente perdeu duas bolas, uma escapamos e a outra levamos. Eu acho, cada treinador tem a sua cabeça, mas eu acho que hoje o Cássio foi cedo demais de goleiro Linha pela dimensão da quadra. E o ANBF não quis tomar conhecimento, fez o terceiro e continua o placar de 3 a 1. Taib já recuperado, estava ali o camisa 21, Marcos, o aquecimento, você vendo no replay a queda do Taib ali. Desmanchou com mesa de anotador, com tudo por ali. Mas que bom, tudo ok com ele. Vamos ver se ele segue ou se ele vai para o banco. O placar foi para o espaço de novo. Mas vamos ver, eu acho que vai vir o goleiro, o Vitor, hein? Acho que o Taib vai para o banco. O Vitor fez o aquecimento com o Eslo. O placar zerou o Arden. Vamos ver agora como é que vai. O Taib continua. Vem o Taib, vem o Taib. Já recuperado, está retornando o Taib para a quadra. E ali... Vitor, quando eu te passei aí o tempo era 8 e 36, né? Isso. Tá, então tá, eu vou informar o delegado aqui que ele não sabe. 8 e 36 foi isso, né? Isso aí. Tá bem. 8 e 36, o placar parece que não vai dar mais. Vamos ver, deve voltar à moda antiga como ocorreu em Tapejar esses dias. Na taça 67 anos, o placar não funcionou. O pessoal foi para o velho e bom cronômetro. Esse não tem errada. E falando em taça 67 anos, a grande final será dia 9 de outubro. 18 horas, 6 da tarde, programa de domingão para você acompanhar três partidaças. Veteranos, feminino e força livre. Lógico, o Portal Tapejar agora, como fez em todo campeonato, estará na cobertura. Vai lá, pulmão. Mildo, enquanto aqui o placar está sendo organizado aqui, você poderia dar uma passadinha nos resultados de hoje, que tem um monte de jogo interessantíssimos hoje, né? Vamos tentar buscar esses resultados já já na sequência, que quem sabe a gente já consiga fazer o chaveamento da próxima fase, né? É, hoje tem quatro, cinco jogos importantíssimos hoje. Pelo menos veja aí o do São José do Iacorá e o SF, e tem Santa Rosa, tem o APF lá em Giruá. Jogos, a maioria deles decisivos nesta noite de sábado. Estia Tapejara. Chegou em Tapejara e região, uma nova modalidade de cartão de crédito, é o cartão Homecard Estia Tapejara. Você é dono de empresa, prestador de serviço, do comércio, adicione em sua gama de cartões e receba suas vendas e serviços através dos cartões Homecard. Você ganha, os trabalhadores ganham. Olha, lembrando que teremos o craque da partida, Fernanda Basqueira presente, savão e portal Tapejara agora. Lembrando que a gente sempre dá esse prêmio para o atleta do Tapejara Futsal. Uma forma de incentivar a equipe do Tapejara que a gente acompanha em todos os jogos. Então temos uma linda caneca personalizada, com o brasão das equipes, com o local do jogo, com as informações da partida e um dos atletas do Tapejara vai então levar essa caneca do craque do jogo da equipe do Tapejara Futsal. Daqui a pouquinho mais, a gente abre a votação e vai saber quem leva mais uma linda caneca para casa. E o placar segue ali, sendo organizado, pulmão. Pulmão está fora aí da quadra? Não, é que eu estava conversando aqui com o Miscuito e até pedi por que o Miscuito não está mais entrando em quadra. Ele pediu para não jogar porque ele está amarelado, né? E se tomar um é vermelho. É, realmente. Como você disse, próxima fase, próximo sábado, quem está fora desfalca a equipe. É, mas agora eu recebi outra informação, que não zera. Então vamos deixar para a segunda definir tudo, né? Um diz que zera, um diz que não. Por isso os jogadores estão se precavendo para não tomar, já o feijão tem dois, está se cuidando. Vamos dando uma passadinha nos resultados até o momento. Vamos lá. Aqui 3x1 para a NBF. Fontona Xavier vai vencendo por 4x2. Temos o River Plate vai empatando em 2x2 com o Penharol. Giruá vai perdendo para a APF por 3x2. Temos a São José do Iancorá vai perdendo de 7x5 para a equipe de Serafina Corrêa. Resultados até o momento, pulmão. Resultados na rodada. O torcedor aqui não dá trégua. O torcedor segue incentivando. E você lá em Tapejara, você que acompanha o portal Tapejara agora, para acompanhar a equipe do Tapejara Futsal, nos acompanha sempre. Vamos ali novamente no replay, vendo ali o que ocasionou a queda do Taib, o goleiro do Tapejara. Foi em cima da mesa, parece que teve um empurrão por ali. Olha ali, chegou empurrando o Taib, mandou para fora. Caiu com mesa, com cronômetro, a mesa digital ali do anotador com tudo. O pessoal está organizando o placar e mais uma vez a gente quer agradecer a diretoria de Novo Barreiro, que muito bem nos receberam, os colegas de imprensa também aqui, gentilmente nos cedendo espaço para que pudéssemos trabalhar. E em primeiro lugar queremos agradecer ao Oda e da Razão Info e também ao Martin, que atende aqui a região de Novo Barreiro e Palmeiras das Missões. A gente precisou de sinal de internet, só deu um toque. Oda, a Razão até de lá, ele só disse, em mais de 80 municípios. Meu dom, agora sim o placar, não, aqui o pessoal está até falando que acha que não vai mais funcionar. Agora desligou tudo. Caiu lá uma tomada, não sei, não sei o que que o delegado vai ver. O pessoal está reiniciando o sistema pelo que a gente viu daqui, a informação que estão reiniciando. Vamos ver se retorna ou se não volta com um velho e bom cronômetro, né, Pumbão? É, mas não sei se pode, né? Meu dom, repeta aí o resultado, eu passei aqui para o pessoal do NBF e o resultado de Giroá. Vamos lá então. A equipe da NBF é o Giroá e a NBF. Giroá e a APF. A APF. A APF vai vencendo. Vamos só reformaçando para ti. A APF vai... Só confirmar para ti aqui. A APF, APF... A APF vai vencendo por 3x2 o Giroá. E o Santa Rosa. Santa Rosa tem outra chave, já já vamos localizar para você. Não, não, até para o que o pessoal aqui está me pedindo também, porque tem um monte de coisa em jogo hoje, né? Já já vamos localizar Santa Rosa para passar para você que acompanha o Portal Tapejar agora. Santa Rosa, que vai vencendo por 6x0 a equipe Nadas Branco. Acho que Nadas Branco não fez nenhum ponto até agora. É, está perdendo de 6x0. Esse é o placar parcial até o momento da rodada. Tá bom, eu vou passar aqui para os amigos. E tem um atleta da NBF também recebendo um atendimento aí perto de você, pulmão. É, é... Eu acho que é o... O Gregori. O Gregori, é. Mas já está bem aí. Está bem. Pessoal trabalhando ali para tentar... É noite aí de a gente... Olho aqui e olho em todos os resultados, porque pode mudar muita coisa no final de toda esta rodada, né? Por exemplo, o Giro A. Se não vencer o APF, corre o risco de nem classificar. É, são resultados que a gente vai acompanhando no decorrer da nossa rodada. O tempo está parado por aqui, o jogo está parado, porque tivemos problema no placar eletrônico. O Taib saiu jogando, recebeu um empurrão, acabou caindo sobre a mesa e levou tudo. Deu um nocaute ali no controle da notadora. O placar é de 3x1 para a NBF. As duas equipes já classificadas para a próxima fase. Vamos agradecendo o Stia Tapejara, Muxo Energia, Plena Metalúrgica e Alumínios, Vereador Josué Girardi, Juruna da Bancada do PP, JDB Contabilidade de Bastiani, Avon, Cotapel, Rec Supermercado, Cimiza e Razão Info. E parece que deu sinal de vida o placar aí, pulmão. Bom, se tu puder confirmar para nós, parece que o placar ali está dando sinal de vida. Hernani Pulmão de Linhares, se tiver na escuta aí, por gentileza, dá uma conferida no placar. Jota Júnior, uma informação por aqui. 8h34, vai reiniciar o jogo. Vamos mandar um abraço daqui a pouquinho para o pessoal que está no YouTube. Já, já, para você que nos acompanha no Portal Tapejara, agora as informações. Placar restabelecido, a bola vai novamente ser recolocada em jogo. Faltando 8h30 praticamente desta segunda etapa. Placar não favorece Tapejara, quem vence essa partida é a NBF de Novo Barreiro. Quero mandar aquele elo mais do que especial para os amigos que estão lá no Biscoito Mar, acompanhando o Portal Tapejara agora. Recolocada a bola em jogo, Vini tem a posse de bola. Lançou na frente, procurava o Matheus, foi direto para fora. É tiro lateral. E agora a arbitragem está marcando o que ali? Reclamando do que ali, Hernani? Ele está chamando os capitão de novo. Vai ter resenha aqui. Perto de você, vamos ver se tu consegue pegar o que acontece. Chamou o Ângelo, chamou também ali o Tapejara, que é o número 4 da equipe da NBF. Os que lideram os atletas dentro de quadra. Vamos ver o que a arbitragem está pedindo. É um jogo de muita resenha realmente, que não precisava, né? Duas equipes que já estão classificadas, mas é um bom jogo por aqui. Torcedor também compareceu maciçamente. Loto Ginásio Municipal aqui em Novo Barreiro. E é uma partidaça, viu? É um jogaço digno de Série B do Gauchão 2022. Novo Barreiro vai vencendo por 3 a 1. Dois gols do Bié, um gol do Arthur. Tapejara fez com o Ângelo. O que houve aí, Hernani? O Hernani buscando as informações. Vamos lá. Diga lá pro mão. É o problema do placar. Eles soltaram e o placar não andou. E a conversa com a arbitragem? Daí agora o Tiago veio aqui falar que era 8 e 36. Vamos ver aqui. Vamos ver agora chamando ali, a arbitragem chamando o pessoal das equipes. Agora acho que vai ser no manual, porque ele pediu para um representante de cada equipe acompanhar o cronômetro. Acho que vai ser no manual da agora em diante. É um jogo que não tem pra que criar problemas, né? As duas equipes classificadas. E com certeza o anotador não vai estar prejudicando uma equipe ou outra com alguns segundos, Hernani. É, realmente, só que quando o árbitro aqui chamou os capitães, o Tapejara reclamou bastante que havia passado mais de seis segundos, né? Daí o árbitro, até o Tiago me pediu pra mim, quanto que ele parou? Ele disse, ó, parou em 8 e 34. E tá ali parado, 8 e 34. Não andou mais o placar. Vamos aproveitar o intervalo pra mandar um alô pra quem nos acompanha, Jota Júnior. Vamos lá, vamos mandar um abraço pro Felipe Santos, pro Robson dos Santos, pro Odair Rodrigues, dizendo que é uma satisfação em atender essa baita equipe esportiva do Tapejara agora. Também a Luísa Barbosa, a Josane Silva, o Natan Panisson e o Felipe Santos. Tá aí todo o pessoal acompanhando, mandando energias positivas para a equipe do Tapejara Futsal. Tá perdendo, tá perdendo, mas tá classificada pra próxima fase. E a próxima fase já começa com mata-mata. É jogar em casa, é jogar fora, é jogar fora, é jogar em casa. Melhor de duas, quem for melhor vai seguindo adiante. E é o sonho da equipe do Tapejara, do torcedor tapejarense, do atleta do Tapejara Futsal, é voltar à elite do futebol gaúcho. O placar não volta e vai ser no velho e bom cronômetro. Tá ali os atletas conversando com a anotadora. Temos ali os papeizinhos já sendo marcados, o número de faltas. Estamos na segunda etapa. Cerca de 8h30 faltando e a bola está rolando. Já toca o Tapejara Futsal. O Vini Costa deu aquele toque com o Salah. Sobe a marcação o Gregori. Tocou, inverteu nessa jogada com o Vini. Abriu bem, recebeu o Matheus, faz a proteção. Devolve com o Vini. Pelo lado esquerdo de Aqtaki. Vai encarar a marcação. Preferiu com o Salah. De longe bateu, carimbou o atleta do Novo Barreiro. A sobra de bola ainda é da equipe do Tapejara. Tentava por ali o Salah passar pelo lado esquerdo. Fez a proteção, o Bié e a bola se perde pela lateral. Favorecendo o Novo Barreiro. Já fez a cobrança, o Bié recebeu. Já fez um por ali. Chega o time, figura firme. Vai repondo a bola em jogo com o Matheus. O Matheus recebeu, inverteu a jogada com o Salah. Vai trocando passes na quadra defensiva. É o Tapejara Futsal tentando partir para o ataque. O Salah deu aquela seguradinha, lançou agora com o Matheus. Limpou bonito, partia para o ataque e se perdeu com a bola. A sobra de bola ainda do Tapejara. Olha o Vini, roubou no meio de três. De longe bateu, mas sem direção. Agora o Matheus ia fazendo uma jogada boa demais. Ia ficar frente a frente com o goleiro. E se atrapalhou na passada, pulmão. É, mas o Tapejara é um excelente marcador, hein? O Matheus não está conseguindo levar uma vantagem sobre ele. E marca muito bem o nosso grande amigo, Tárcio Tapejara. É, lá da terrinha que está defendendo as cores e a bandeira do novo barreiro. A sobra de bola com o goleiro Taib para repor essa bola em jogo. O tempo vai passando, inimigo do Tapejara Futsal que perde por 3x1. Tentava de cabeça o Matheus. Segura firme lá o Gui Bassani. Já repõe a bola de jogo. Quem recebeu foi o Bié. Tem o feijão em cima dele. Inverteu o Camisa 6. Recebeu o Arthur, chutou. Bateu o Taib e defendeu. Essa bola saiu. E o Juizão, vamos ver o que marcou. Fica pedindo escanteio e foi. O Taib não segurou firme. Essa bola acabou saindo. Foi marcado escanteio. É tiro de canto. Pelo lado direito de ataque do novo barreiro. Está ali o capitão da equipe. O Tapejara. O Tárcio para repor a bola em jogo. Deu aquele chutezinho por cima. Chegou de longe batendo. O Camisa 11 e o Vini. Mas sem perigo para a meta do Taib. O Taib vai repor a bola em jogo. Toca curtinho. Preferiu sair com o Salah. O Salah de um lado para o outro. Tem em cima dele o Vini. O Salah segue com a posse de bola. Deu aquela pedalada. Faz boa proteção o Vini. Ela sai a lateral para o Tapejara. Já cobrou. Toca com o Vini em costa. Lançou na frente. O Matheus fez a boa proteção. Partiu para cima. No meio de dois. Virou. Vai ficar frente a frente. Bateu. Gui Bassani. E Bassani. Uma defesa sensacional, Bulbão. Outro milagre do Jean Bassani. É um excelente goleiro. Mas agora ele fez dois milagres já nesse segundo tempo. Olha de novo o Tapejara. Partiu por ali. O Salah mais o Jean Bassani fazendo grandes defesas. Grandes defesas para a equipe da NBF. É um grande goleiro. Você acompanha no replay aqui do Tapejara agora. A grande defesa que fez o Bassani impedindo o Tapejara de diminuir. Olha ali. Contra-ataque. Ficou frente a frente com o goleiro. É o novo barreiro. Chegou. Biemma. Deu na trave. Vinha com todo no contra-ataque. O novo barreiro perdeu a chance de ampliar, Bulbão. É, mas o contra-ataque está sendo a grande jogada do ANBF desde o primeiro segundo de jogo. Você viu que eles no contra-ataque são muito fortes. Olha o Tapejara. O Salah avança pelo lado direito. Tem o Arthur em cima dele. Lançou com camisa 22. É ali fazendo a proteção. O Vini tocou ao lado com o Matheus. Protege essa bola. Lançou na frente. É tiro lateral que favorece os donos da casa. O tempo vai passando. O Tapejara não consegue descontar. Vai perdendo por 3x1. Munch Energia, a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil pela sétima vez consecutiva. Munch, você vive esta energia. Lançou na frente. Chega ali. O Salah só faz a proteção. O Taib segura firme. Tocou com o Matheus. Já deixa com o Feijão. Matheus parte para o ataque. Perdeu boas oportunidades. Está vendo o Tapejara avançar pelo lado direito. É o Feijão. Protegeu essa bola por baixo. Pediu a falta. O juizão disse que não foi nada, Bulbão. Foi jogada normal de jogo. Parou em 8x34. E até agora eles estão fazendo o tempo corrido. Passou 2x40. Olha lá. Vamos com a bola em jogo. Vini Costa recebeu. Encara a marcação. Se fecha todo o novo barreiro. Botou na frente. O Salah recua mais atrás. A sobra é do goleiro Taib. O Taib já vai repor essa bola em jogo. Olhou. Pediu para avançar a equipe. Lançou na frente. Recebeu o Feijão no meio de 3. Ia tocando com o Matheus. Acabou sentindo. Sentiu, sentiu. E o árbitro mandou parar para o mão. O Feijão sentiu essa jogada. Mas eu acho que houve a falta. Daí o árbitro não marcou. E agora parou. Vamos dizer se ele vai voltar atrás. E marcar a falta. Ou vai dar aquele dois lances. Bola ao chão. Como a gente fala. Até que ele é atendido por ali. A gente acompanha o replay do lance anterior. O replay que fez o Matheus ali. Teve a proteção da bola. Girou como faz um pivô. E o goleirão Jean Bassani fez aquela defesa sensacional. Uma grande defesa. 3x1 é o placar para os donos da casa. Novo barreiro mais líder do que nunca. Na sua chave sobre o Tapejara com a vitória de 3x1. Tapejara também classificado. Semana que vem já teremos mata-mata para o mão. E com esse resultado o novo barreiro deve ser um dos de mais pontuação no geral. Ele e o Fontoura acho que brigam aí pelas primeiras posições na geral. Com esse resultado. Porque o Fontoura também vence né. Exatamente. Então a briga ali é para ver quem é o melhor colocado na geral. Que classifica os oito melhores pontuados na geral das três chaves né. Olha o novo barreiro avança. Tenta trocar passes na quadra defensiva. O Tapejara recebeu. Tem o Matheus em cima dele. Lançou na frente. Chega para fazer. A cobertura vai para fora. Lateral para os donos da casa. Daqui a pouco a gente dá uma passada nos resultados da noite de hoje. Para a gente saber como é que vai ir dando essa combinação de resultados. Quem vai passando e quem vai se enfrentar no próximo sábado. Olha ali avançou. Chegava o Arthur perigosamente. Ia ficar frente a frente com o Taib. É escanteio para o novo barreiro. Pelo lado direito de ataque. Quem vai fazer a cobrança. É o camisa de número quatro. É o Tapejara. É o capitão da equipe do novo barreiro. É lado direito de ataque. Já autorizado pela arbitragem. Vai lançar essa bola por cima como fez. Preferiu tocar curtinho. Carimbou o Matheus. É lateral para o novo barreiro. Vai novamente o Tapejara para repor a bola em jogo. Se fecha o Tapejara Futsal. Perde para o 3x1. Tocou mais atrás. Recebeu o Gregori. O Tapejara devolve para o goleiro Bassani. O Bassani já faz a ligação. Tenta sair na quadra defensiva. O Tapejara Futsal avança. Sobe a marcação. Tenta botar pressão. Induzindo o erro. E a equipe do novo barreiro foi o que deu. Foi o que deu. É tiro lateral. O tempo, pulmão. Você consegue acompanhar para a gente como é que está agora que está no cronômetro? É que eles só tem o tempo. Eles não diminuíram. Eu vou te dizer o que foi jogado e daí tem que diminuir de 8x34. Perfeito. Vamos lá. Passou 4 minutos. Então falta 4x34. 4x34 faltando desta segunda etapa. O Tapejara Futsal vai perdendo por 3x1 para o novo barreiro. E agora o Taib sentiu novamente. O Taib está no chão ali sentindo, espichando as pernas. Parece que vai se levantar agora. Chega o João para prestar o atendimento. Vamos ver o que houve. Aquele sprayzinho milagroso. E as costas ainda, hein? Naquela batida de antes. Ele ficou sentindo. Aqui quando ele foi bem aqui onde eu estava. Ele bateu com as costas violentamente aí contra a mesa. E está sentindo. Acho que vai deixar a 4. Vamos ver. Deve vir o goleiro Vitor 21. Não, vão de linha. Vai de goleiro linha. Quem que vai vir para ali? O Matheus? O Ângelo de novo? Não. Não, vem com o goleiro reserva. Vem o Vitor. É, o Ângelo já está com o colete aqui para ser o goleiro linha. Vai para tudo ou nada novamente o técnico Cássio Sossela do Tapejara Futsal. Perde por 3 a 1. Cerca de 4 minutos faltando para terminar desta partida. O torcedor de novo, o barreiro não dá folga. Joga junto com a equipe. Tem a cobrança de um tiro lateral. Agora o árbitro pede para segurar. Essa comunicação que eles têm com o rádio está atrapalhando o jogo. Está segurando essa partida para o mão. Não, está uma tranqueira isso aí. Repôs a bola em jogo. O Tapejara, o Vini com o Seri, troca um passe. O Vini recebeu. Tem o Gregório em cima dele. Tocou mais atrás. O Tapejara fez o corte lá atrás. Já lançou no lado esquerdo. Limpou bem a jogada. Botou na frente. Botou para correr. Chegou fazendo a proteção. O goleiro Marcos tenta ali. A equipe do novo barreiro. Essa bola acabou saindo. E ficou reclamando uma falta, um ataque do novo barreiro. Mas o juiz deu apenas tiro de meta. O goleirão Vitor já vai repor a bola em jogo. Olha, mãe do nosso grande goleiro Taib está sempre ligada no Tapejara agora. Fica tranquila que o rapaz está bem. Foi só uma batidinha, está bem? Fica tranquila. Eu sei que ela sempre acompanha o portal Tapejara agora no Facebook. Está sempre colocando mensagens por lá. E ele está muito bem aí, né? É para tranquilizar a mãe dele. O Taib pediu para sair por precaução. Só isso. Olha, o Tapejara avança com o Gil. Chutou em cima do Arthur. Essa bola vai para fora. É tiro lateral para o Tapejara. Começa a botar pressão. Vai perdendo por 3x1. Quer diminuir esse placar. A bola já recomeça novamente. Chega de trás. Chega o Vitor. Bateu. Sem direção nenhuma. Essa bola se perde. É tiro de meta, hein? Essa ele isolou, né? Isolou. Foi lá em cima do ginásio. Vai repondo a bola em jogo. O goleiro Gian Bassani. Preferiu ali a cobrança do tiro lateral. O juizão. Já deu a posse de bola para o novo Barreiro. Troca passes. O Tapejara lançou na frente. Vai para receber o Arthur. Tem o Matheus em cima dele. Falta marcado. Ele disse que sim. Pede desculpa. E foi amarelado. Foi amarelado. Amarelado. Ali se conversa ele e o Arthur. Tudo ok entre eles. O juiz também. Mas foi amarelado, Matheus. Cartão amarelo. Daqui a pouquinho o craque do jogo. Vamos ver quem vai receber a linda caneca de Fernanda Basqueira presentes e Davon. Quero falar Davon para vocês. Seja uma representante Davon. Ganhos de até 38% em muitas vantagens. Fale com a empresária de vendas Davon, Fernanda Basqueira. O fone Whats 9984-6766 e faça o seu cadastro. Posse de bola é da equipe do Novo Barreiro. Falta que leva perigo contra a meta do Taib. Está ali para fazer a cobrança. O Tapejara, o capitão da equipe. Preferiu deixar mais atrás com o Gustavo. Tocou curtinho. Chegou batendo. O Matheus fez a cobertura. Explodiu nele. E essa bola acabou saindo. O delegado da partida vai girando a quadra. Vai informando o torcedor quantos minutos faltam. Olha. Vai fazendo o papel muito bem feito o delegado da partida. Temos que parabenizar o senhor Edegar. Fuick. É isso o sobrenome? Pulmão. Pulmão está lá numa resenha toda especial lá com o Ângelo. Não está nos ouvindo. Vai repondo a bola em jogo. O Vitor, goleiro do Tapejara Futsal. Recebeu o Matheus. Toca mais atrás. O Seri abriu com o Gil. O Gil tem a posse de bola. Vai fazer o lançamento. Botou na frente. O Matheus faz a cobertura. O Arthur já vem para o ataque. Troca passes. Tentou roubar essa bola. O Gil faz a proteção. Abre com o Bortolini no lado direito. O Bortolini pede para avançar os atletas do Tapejara Futsal. O Matheus recebeu no lado esquerdo. Vai encarar na marcação. Puxou para o lado direito. Segurou. Deu aquela brecada. De calcanhar. Passou para o Bortolini. Não se entender em quadra. Acabou saindo essa bola. Foi para fora. E o tempo, pulmão. Vamos ver. Vamos ver aí. Acompanha lá. O delegado está girando a quadra. Agora há pouco passou dizendo que faltava um 4. Mas é somente de bola rolando. Quanto tempo falta, Hernani? Passou 5 e 14 dos 8 e 34. Então faltam 2 e 20. 2 e 20 para terminar. O Tapejara Futsal vai perdendo para o líder da sua chave, o Novo Barreiro. A NBF vence por 3 a 1 e segue para o ataque. Agora faz a boa cobertura. Essa bola sai a tiro lateral que vai ser reposta em jogo pelo Gregório. Camisa 21 do Novo Barreiro. Tocou mais atrás. Recebeu o Tapejara. Já vai com o Arthur. O Arthur vai encarar a marcação do Seri. Sobe a marcação. Tapejara Futsal tenta roubar essa bola. Tenta roubar essa bola. Aí, equipe do Tapejara Futsal. Botou na frente. Está ali trocando passes. Aí, equipe do Novo Barreiro. Olha o Tapejara Futsal. O técnico Cássio Social está botando atletas que não jogavam há muito tempo. É, agora ele colocou o Seri. Colocou o Fernando. Eu acho que o Cássio quer evitar aí, daqui a pouco, cartões ou até alguma lesão, né? Não, e até é bom para os atletas também pegarem ritmo de jogo, né? Claro, com certeza. Olha ali. Tenta sair. O Gil dá um chute ali, prensado. Pegou no atleta do Novo Barreiro, no Arthur. É lateral. O Gil tocou essa bola para o Bortolini repor em jogo. Recua mais atrás. O Gil toca com o Bortolini. De primeira, abre com o goleiro Marcos. O Marcos tem a posse de bola. Recebe o Gil. O Gil fez a inversão. Recebeu o Bortolini. Faz a defesa ali, a proteção, a equipe do Novo Barreiro. O Gil vai avançar. Preferiu tocar com o Seri. Mais atrás, o Fernando. O Fernando, camisa 19 com o Seri. Vai trocando passes. O tapejara Futsal tenta furar o bloqueio da equipe do Novo Barreiro, que vence por 3x1. Olha o Seri. Recebeu na direita. Bateu de novo. Faz uma grande defesa. O goleiro Jean Bassani, Pumão. É outra grande defesa dessa vez no chute do Seri. Olha ali o goleiro Vitor aí saindo providencial. Mas, meu Deus, vamos deixar aqui no ar para o nosso matemático Bruno Biasotto, que está lá em Tapejara. Daqui a pouco ele vai nos passar o próximo adversário do Tapejara aí, tá, Bruno? Muito bem. Pumão, nós temos que escolher o craque do jogo da equipe do Tapejara Futsal para receber a linda caneca personalizada da partida de hoje. Presentão Davon, Tapejara agora e Fernanda Basqueira presente. O voto para o atleta do Tapejara Futsal vai para quem, Pumão? Gil. Vai para o Gil. Eu voto no Taib pelas grandes defesas que ele fez. Vamos agora conferir o voto do Jota Júnior. Vai para quem, Júnior? Para desempatar, Gil ou Taib? Gil. Gil, craque do jogo do Tapejara Futsal. Leva a linda caneca, vai receber após a partida. Lembrando sempre que a gente dá essa caneca para o atleta do Tapejara, uma forma de incentivar a equipe Tapejara esse. Olha ali se espicha todo o goleiro, o Vitor, evitando que essa bola chegasse ao gol. Já cobrou curtinho o escanteio. Vai para o ataque, a equipe do Novo Barreiro. De novo, o Vitor. Espalma uma grande defesa. Mandou para fora, tiro de canto favorecendo a equipe do Novo Barreiro. Está ali o camisa 21, o Gregori para repor essa bola em jogo. Vence por 3x1, mais líder do que nunca na sua chave. O Arthur, tem o Bortolino em cima dele. Recua com o Tapejara. Vai subindo, avançando a marcação, o Tapejara Futsal. O Gregori recebeu. Tem o Fernando na marcação e faz o corte. Essa bola sai, é tiro lateral para o Novo Barreiro. Está ali o Arthur, grande atleta, grande. O grande maestro da equipe do Novo Barreiro já faz a cobrança. Tocou com o Tapejara, ele que tem a posse de bola. Avança na marcação, o Tapejara Futsal tenta roubar essa bola lá na frente. Está o Fernando fazendo a cobertura, o Seri também. A sobra é do Bortolini. Avança o Tapejara Futsal, tenta fazer a ligação. Tocou com o Gil, o craque do jogo. Avança o Fernando, a Basqueira presente e Tapejara agora. O Fernando perdeu essa bola. Roubava ali o camisa 6. O Arthur partiu para o ataque, o Seri fez o corte. O tempo vai passando. Vai chegando no final as duas equipes classificadas para a próxima fase. O torcedor joga junto. Meu dão, falta 24 segundos. 24 segundos faltando. Daqui a pouquinho, apita o árbitro para terminar. E com certeza o torcedor da casa vai vibrar muito com a liderança da chave. Olha ali, o Bortolini roubou essa bola. Vai bater cruzado. Chegava no Fernando. O Arthur fez o corte porque ia deixar o Fernando frente a frente com o goleiro, pulmão. É, fez uma boa jogada agora o Bortolini. E a intervenção. Mas, miúdo, o craque a gente escolhe o do Tapejara. Mas se fôssemos escolher o craque do jogo, sem dúvida... Olha o Tapejara. Sem dúvida seria o Arthur, número 6 da NBF. E eu vou chegar aqui no Gil para levar ele ali na câmera. Pega aqui a caneca para levar ele, traga ele aqui na frente da câmera. E o Gil para receber esse prêmio, então. Final de papo por aqui. 3 para a equipe da NBF. 1 para o Tapejara Futsal. Se tu puder conduzir o Gil até aqui, pulmão. Vem aqui na frente da câmera para receber o prêmio. Vamos ali na frente da nossa câmera. Quem quiser foi escolhido o craque da equipe Tapejara. Vamos ali que a gente vai te entregar o troféu. Vamos conversando. Eu vou só comentar os caras e já vou lá. Tá bem, tá bem. Muito bem. Chega nos trabalhos ali, enquadra então. Pode entrevistar alguém da equipe da NBF, ou a equipe do Tapejara. Sente-se bem à vontade, pulmão. Eu vou chegar aqui no Esquim. Não deu, né? Mas a gente veio para cá classificado. Agora é aguardar a matemática e o próximo adversário. É, vamos ver o que que... Vamos ver quem que a gente vai pegar agora, sábado que vem, no primeiro jogo do Mata Mata. Sobre o jogo, a gente sabia que era difícil. O time deles é um time bom, um time equilibrado, assim como o nosso. Infelizmente, hoje foi um dia que eu não pude ajudar. Tocou com o cartão amarelo. Então, o professor achou melhor preservar, para não arriscar, para não tomar o cartão hoje e não ficar de fora do primeiro jogo de semana que vem. Mas o time está de parabéns. Lutou, brigou até o fim. Estamos classificados. Agora vira a chave e vamos para a próxima fase forte. Eu vou chegar aqui no Tapejara, nosso grande amigo Tárcio. Tapejara, Tapejara tem sangue, né? E esse jogo, Tárcio? Ah, eram duas grandes equipes. As equipes estavam classificadas, mas valiam o primeiro lugar. Graças a Deus ela veio para a gente num grande jogo, um jogo difícil, contra a equipe de Tapejara, que creio eu que é um dos candidatos ao título e semifinalista, enfim. Agora, a gente, eu acho que classificou o primeiro geral. Vamos decidir todas em casa, isso é muito importante. E agora é descansar, recuperar alguns jogadores que não tiveram hoje machucado. E no mais é isso, focar na sequência do campeonato. Abraço para quem lá em Tapejara? Ah, acho que o abraço vai para toda a minha família, minha avó, minhas tias, meus irmãos, meus primos, os meus amigos lá também. A gente é de lá, não jogo por Tapejara, mas a raiz é de lá, os amigos, a família é de lá, a gente sempre vai ter um carinho. Você foi escolher pela nossa equipe, o craque do jogo, a vitória não veio, mas a classificação já estava segurada. Felizmente não veio a vitória, a nossa prestação que era mais importante do que os três pontos, eu acho que para a gente manter uma sequência não foi boa, eu acho que o time não jogou bem hoje, foi o nosso pior jogo do campeonato para mim. Baixa intensidade, e aí aconteceu o que aconteceu, agora é focar nos play-off. Chegou o momento importante agora, agora que conta, não sei quem que a gente pegou, trabalhar durante a semana, estudar o adversário e fazer o nosso trabalho de casa, né? Depois vão tentar buscar a classificação. Também vamos ali então receber o prêmio da nossa equipe esportiva. É, vai recebendo ali a caneca ali, apresentão da Fernanda Basqueira presentes, e também da Avon, está ali então o Gil, craque do jogo do Tapejara, recebe essa caneca personalizada. E o torcedor daqui de parabéns, viu? Que festa fez, que festa fez! Já definido a equipe de Novo Barreiro, a equipe de Novo Barreiro vai enfrentar Giruá, pulmão! Vai enfrentar Giruá! Novo Barreiro, sim! Eu vou ouvir aqui a palavrinha do técnico, do técnico... Deixa eu ver, aqui o amigo, aqui. A gente, primeiramente, parabenizar vocês pela acolhida, pela organização e uma grande equipe que venceu a vitória. Tá bem, e venceram a vitória agora a gente já pode se afirmar. Praticamente vocês vão enfrentar o Giruá na próxima fase. É, a gente, nós como diretoria, estávamos acompanhando o resultado ali simultâneo, nosso jogo acabou terminando após o outro. Caso a gente empatasse aqui, se enfrentaríamos de novo, né? Em algum momento a gente estava fazendo os cálculos ali. Mas é um novo campeonato, né? Apesar de classificar em primeiro, não vale praticamente nada, só traz a decisão para dentro de casa, não tem vantagem, prorrogação ou algo do tipo. Então, o Giruá, eu acredito que, dentre as equipes que a gente poderia enfrentar, é uma das equipes mais fortes que eu particularmente acho. Tem jogadores conhecidos, mas, jogo a jogo, é um novo campeonato, vamos trabalhar bastante essa semana para a gente buscar agora a classificação. Sendo que agora a gente está lutando aí desde março e em quatro jogos aí a gente pode estar tendo tão sonhado acesso. E eu vou chegar aqui no técnico Cássio Sossela e a gente está vendo com quem a equipe vai pegar a próxima fase. Daqui a pouco, eu acho que até lá no jantar a gente já sabe. Mas vamos falar desse jogo, né? A equipe buscou, buscou, não conseguiu, levou dois contra-ataques, acabou perdendo. Mas foi aquilo que a gente falava. Jogou classificado e agora é um novo campeonato. Então, nós viemos para somar os três pontos. É aquilo que a gente conversa. Nós oscilamos em algum momento e eu vi que a arbitragem estava um pouquinho dando muito cartão. Então, vocês já pensando lá na frente. Optamos no momento de doisão colocar o goleiro urinha para manter um pouquinho a posse de bola. Para não se expor tanto. Visto que a arbitragem foi abaixo. Como nós havíamos falado. Amarilando todo mundo. Faltas necessárias. Aqui não precisava marcar. Marcou. E aí depois dando cartão. Então, a gente tentou fazer o goleiro urinha para o composta. Acabamos tomando gol. Mas tudo bem. Acontece. Oscilamos em alguns momentos. Não fomos intensos como equipe adversária em alguns momentos. Jogo difícil. Jogo fora. Uma grande equipe. Grande equipe muito bem treinada. Uma equipe muito bem equilibrada. Então, a gente precisa respeitar o momento também. Quando a gente perde, precisa respeitar. Agora é vida nova. Esperamos o adversário. Ainda não sei quem é. Mas tenho certeza absoluta que nós temos qualidade. Temos qualidade. Temos virtude para fazer o jogo em casa. Para fazer o jogo fora. E buscar a classificação para a semifinal. Esse foi o Cássio Sossela Miúdo. Vamos dar uma passadinha nos resultados da noite? Vamos lá. Vamos lá. Então, tivemos Santa Rosa. Venceu por 6x0 o Nadas Branco. A NBF aqui. O jogo que acompanhamos no Tapejara agora. Venceu por 3x1 o Tapejara Futsal. Fontoura Xavier venceu por 4x2 a ANPF. Tivemos River Futsal 3. Penharol de Iguaíba 2. Giruá 2. APF 3. Aqui dá o confronto de Giruá e Novo Barreiro. E tivemos também a equipe de São José do Iancorá. Perdeu para Serafina Correia por 7x5. Tá bem. Aí, então, o aniversário do Tapejara, a gente ainda vai ter que ver bem certo, né? Tem que fazer o cálculo aí, ver quem que tá somando. Tá bem. O Bruno vai nos auxiliar lá, depois vai nos passar. Miúdo, eu acho que a gente vai encerrando, né? Nossa participação aqui nessa jornada esportiva. Desejando-os a todos um excelente sábado, um excelente final de semana. Amanhã vamos escolher os nossos mandatários. Uma boa eleição a todos. E até o próximo final de semana com o portal Tapejara, aonde o Tapejara Futsal estiver. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até sábado. Muito bem, pra você que nos acompanhou nessa jornada esportiva, estivemos aqui em Novo Barreiro, simpática cidade que muito bem nos acolheu. Onde o Tapejara Futsal perdeu por 3x1. E já estava classificado para a próxima fase. Final de semana teremos no sábado o Tapejara Futsal jogando. No domingo, a grande final da taça. 67 anos de Tapejara com 3 partidaças pra vocês. Aqui em nome de Estia Tapejara, Muxo Energia, Plena Metalúrgica e Ilumínios, Vereador Josué Girardi, JDB Contabilidade de Bastiani, Avon, Fernanda Basqueira presentes, Cotapel, Rec Supermercado, Cimiza e Razão Info. Trabalhos técnicos de Jota Júnior, enquadra Hernani Pumando e Linhares, Departamento Comercial Adriana de Oliveira e contando a história do jogo pra vocês, Vanderlei de Bastiani, o miúdo. A todos vocês, muito obrigado pela companhia e uma ótima noite!